ai meu deus do céu, segura no break no break segurando no break é o melhor de todos rapaz tentei com tudo vai pra gasolina vou para o GPS para achar um caminho bateu o bop é vira esquerda não, 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 não não, não se ela procura ele tem que arrumar o carro primeiro é o que estão falando aqui, tem que reparar o carro primeiro vamos ver vou comprar então caixa de reparo de carro, quantas eu compro? não faço ideia opa não tem diferença de macaco, é tudo igual, beleza então vou comprar caixa de reparo de veículo sei lá, não sei, vou lá ver alguma coisa eu vou comprar, eu só sei que eu vou resolver esse problema mas esse carro não está danificado gente, esse carro está bem, olha ali ó vem aí para não causar um acidente estão falando ali que esse macaco se levanta carro baixo os outros carros é só com uma outra cada um tem uma opinião ninguém sabe de nada resumindo né é é é isso que eu te pergunto como nós vamos saber quem é que sabe das coisas e cada um fala uma coisa cara exatamente, eu falei isso agora não, se quiser reparar o carro não porque eu só tenho um macaco não porque tem que ser o outro macaco tem que usar a dentadura da minha avó para reparar o macaco é não tem problema a gente não tem problema só dá para colocar o pneu depois que usa o macaco Brian faz parte o e ninguém sabia que o carro estava lá né porque senão o carro não estaria mais lá né chat aí nós vamos atrás do carro aí o pessoal leva o carro é lógico foi um ghost daí no caso sem graça eu acho né mas beleza é do jogo é do jogo, nós estamos fazendo live né o pessoal sabe o que nós estamos fazendo acho um pouco salve Dan salve Eduardo salve Misael caraca que temporal que está aqui rapaz eu estou só vendo a hora que vai desligar tudo aqui também aqui está liga, desliga, desliga é é pode acontecer três patetas quatro né contigo assistindo a live é quatro estrada de chão carro atrás carro atrás moto moto a moto vocês podem atirar viu como é que atira tem arma aí? tem como é que passa para tirar fora da janela aqui do carro? para não tirar dentro do... ai caraca gente junto cheguei muito perto da moto sou melhor que eles sou melhor que eles tirando essa arma para a gente é melhor não rir hein é melhor não rir hein é melhor não rir o bob ai desligou tudo está falando de sério? desligou tudo O computador, um desligou e o outro não desligou Tô voltando, chat, relaxa Sai do carro risco, sai do carro risco Peraí que tá reiniciando o computador, chatzão É, a tempestade desligou um dos computadores Mas o computador da live tem no break e não desligou Vem, Bob, vem, Bob, a porta tá aberta Peraí, eu vou... Ah, eu não posso apertar o F3, eu não tô no carro, gente Fecha a porta Se vocês acharem que vai dar ruim aí, eu sei que vocês estão me escutando, eu não escuto vocês Se vocês acharem que vai dar ruim, desce Desce, desce e atira Fecha a porta É só o tempo de eu reiniciar o computador Ai, que agonia, chat Volta, volta, volta Peraí, deixa eu abrir o Discord Discord, abre o school Bora, tamo indo, tamo voltando O PC desligou É, não adianta eu apertar o F3 O PC desligou, eu vou apertar o F3 pra quê, rapaz? Você tem que ser burro Calma, gente O urso branco caiu Calma, calma, eu tô correndo, que eu tô de volta O que eu faço? Não tem informação Não tem informação, pra onde vou? O cara saiu daí, né? Saiu, saiu Tá, eu tô voltando, tô voltando Salve, Neivaldo Gente do céu Olha o código do Netenho aqui Fiz propaganda pro Netenho Não deixa vazar o servidor Ué, eu tô falando o nome do servidor pra todo mundo toda hora aí, rapaz Não, Richard, depois você vai falar na live dele, velho Tá todo mundo falando um monte de coisa, eu não sei o que eu vou falar, não Tá voltando Bob, tá voltando, tá voltando, tá voltando Calma, eu tô voltando Dá um tiro pra intimidar Isso, isso Desce alguém aí e fica dando tiro aí, não deixa colar na gente Se eu cair, vocês, 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 vocês pegam o volante Pega o loot e leva Não, não, se eu cair, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, caiu Meu boneco caiu Boa, então aproveita agora Não, tu caiu Pegou o carro em... Do jogo Você saiu, você saiu, você deslogou Não, 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 pega o carro, pega o carro Bora, Bob, pega o carro Ai, que agonia Vai pra safe, Fúria, o que que faz? O... Por que que você tá abrindo o capu, Bob? Perta o capu, Bob Fica circulando aí pro carro, eu vou voltar Obrigado por se inscrever Fecha o capu, Bob Oh meu Deus Entra, não, encosta, entra no outro moitinho ali mais pra perto ali Fica lá quieto Tá todo mundo caindo Não, aqui eu não caí Foi só meu computador que se desligou Isso, encosta, encosta nessa aqui, ó Nessa ali, encosta, encosta ali Os caras não vão beirar aqui, velho Ainda bem que eu tenho dois computadores Senão a live tinha caído Um computador tem um no-break muito bom E o outro não tem Ligou porque não tem no caso Vamos lá, agora vai Ai, que apavorante Nossa, chegou a me dar até dor na barriga Vocês acreditam? Beleza, 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 beleza Mas pra alguns o YouTube tá bugado Nem a imagem e nem o áudio sai Essa aí, essa aí na frente, essa aí na frente, Bob Essa aí, ó Aí tá bom de colocar Rapaziada, aproveita pra seguir aí Aproveita pra seguir Beleza Voltei, voltei, cadê vocês? Voltou, voltou Volta aqui onde eu caí Vai, 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 vai voltando, Bob Não, não sou Eu também não Cadê vocês, rapaziada? Tô indo Meu Deus do céu, eu não tirei carteira também, não Agora voltou Voltou, né, pô Seu computador tava desligado Claro que não ia ter mais do jogo, né, gente A outra porta ali ficou aberta O resgate do soldado, Purya Ryan Eu tô esperando, sim, o resgate chegar aí É, só me fala se eu tô indo pro lugar certo, Bob Ô, meu Deus do céu Os caras não sabem de me largar, hein, cara O problema é que não O Bob te andou demais Eu tô aqui, ó Eu vou ter que aumentar o volume aqui pra me escutar Porque... Cadê vocês? Eu tenho que aumentar o volume Porque a chuva tá batendo tão forte aqui Que tá dando tanto barulho que eu não escuto o jogo Ah, boa Senta aí agora Que eu não consigo sentar no... Meu Deus do céu Por que não me deram carona e me levaram? Por quê? Você tá bugado? Tu já tava dirigindo Se eu cair de novo Ah, não Aí a gente espera de novo Te protege de novo Ah, é E aí fica ali tomando tiro Né Ninguém ia tomar tiro, não É que a gente confia mais na sua habilidade de direção caindo que na mina do Bob A moto pra roubar é só montar em cima ou tem que alguma coisa? Tem que destrancar também Meu Deus Meu Deus Eles gastaram todo o combustível do carro, hein Vocês nem dirigiram o carro Nem dirigiram o carro E o outro reclamando que gastaram todo o combustível É O Bob que tirou pra fazer o molotov Meu Deus do céu Chegou a apagar as luzes de novo aqui Chate, eu ainda tô no jogo Vai voltar, boa Agora desligou só a placa de captura Eu já volto Eu já volto Caraca, pensa no temporal, chefe Tô vendo ele descendo um murro aí agora Tão descendo? Tô vendo o furia descendo um murro aí E o serviço Vamos ver onde é que é a mecânica Nós vamos Meu Deus, não é possível que não vai cair a internet Não vai cair a minha energia elétrica Caraca, o carro tá esfumaçando Tentou usar o macaco agora Não, aqui na safe zone não funciona o macaco, chat Deixa eu ver se o cara vende pra gente aqui o que a gente precisa Fica na contenção do carro aqui Pode ficar tranquilo Consertar Tem... Não, o macaco é só um Só tem um macaco Agora apareceu as opções? Do quê? De tudo que não tava aparecendo lá dentro Mas tu tá com o macaco aí? Não, normal, aqui ó Rapaz, tá faltando a parte da frente do carro Nós perdemos o caminho Foi um acidente Eu falei pro Bob não levantar o capô Agora tá aparecendo, gente Tá vendo? Tá aparecendo agora Ué, será que desbugou? Bom, de qualquer maneira... Cadê o capô? Cadê o negócio que tá faltando aí, gente? Pergunte pro Bob Foi necessário, Cabo Foi necessário pra gente sair com vida Tô perdendo o caminho nessa parte aí? Foi, foi, foi Não é possível O que aconteceu? Quanto é que custa? Mil e quinhent... Mil e trezentos Uma caixinha dessa? Pode descontar da minha voz, Capitão Caraca, vou comprar duas Dois mil Será que iniciou e desbugou? Bom, eu vou levar essas duas caixas aqui Eu acho que a gente vai precisar Vamos, tem que comprar combustível também Vai ter que dar um reparo, né? Também, né? Ó, aí eu já não sei te dizer Combustível Cadê o combustível, gente? Deve ser aqui Galão de gasolina Vou comprar dois Me ajuda Me ajuda a carregar o galão aqui Pra ninguém roubar Ajuda Cadê? Vou botar um no carro Peraí Reparar o carro Filfo Front container Acho que é esse aqui Vamos ver Bota esse outro aí dentro do carro Pra nós levar lá pra caminhonete Eu coloquei Pronto Agora vamos guardar esse aqui Tá, e a toolbox? Não, a toolbox foi pra dentro do carro Deixa eu pegar na mão Reparar Lada Front hider Reparar Remover E agora? É o motor que tá quebrando, gente? Possivelmente sim Que é a ataf Master sign delay Remover Não, eu não sei reparar, gente Reparar Lada Doar Front Aqui é pra reparar a porta Vamos abrir aqui pra ver Meu Deus do céu E agora, gente? Chassi do lado E melhorou, hein? Cadê essa parte que tá faltando aqui Que eu tô encocado? E aí, acho que é tipo Um para-choque dele, né? É, e cadê? Cadê a minha munição que eu comprei? Então, ficou no mata aí Quando a gente tava na fuga Mentira que engatou em alguma coisa? Bora, gente Tá indo? Pera, pera, pera Eu tô comprando a munição da minha arma Que acabou Esse carro é produto de furto, fúria Rapaz, alguém Rapaz, tá parecendo a parte do motor Do carro aqui embaixo Vai, cadê o isca? Eu vou comprar a munição aqui rapidinho Aqui acabou a munição da negócio Eu não tenho Repara aí na oficina Eu não tenho dinheiro, gente Vou lá ver Ah, só tem no banco Droga, vambora O dinheiro que eu tinha Eu passei pro fúria Bora, bora Como é que eu vou comprar a munição sem dinheiro? Pera aí que eu tô dirigindo aqui Tô com problema Agora tá com pressa, Isquinha Não Meu Deus do céu Caiu na floresta? Fecha a porta aí Pera Tô com cartão aí? Não, tô fazendo Ih, ele quer comprar o nosso carro, hein? Não, não, não Quero vender não Quero reparar Ué, como é que eu reparo? Não sei reparar, gente Sou ruim nesse negócio, chat Mas eu só tenho dois mil só Vou parar lá da Chassis, deixa eu ver Não Tá vindo alguém, cabo Posso abater? Ele tá vindo em direção Service Deixa eu guardar esse negócio aqui Pera aí Service veículo on car light Não, deixa eu te falar Eu não sei reparar Na salinha do lado Ah, foi mal Obviamente Tô aprendendo, rapaz Pega o cartão lá no banco O Isquinha tá pegando Mas eu não tenho dinheiro É na sala do lado Mas eu não tenho dinheiro, Furi Eu fiz o cartão, mas não tenho dinheiro A sala do lado é meus ovos Não tem nada aqui, rapaz Oi, Lili Como é que você tá? Boa noite, boa noite, Fernando Tudo bem? Não, Furi, é ali mesmo Não, mas não é a tubox não Não é a tubox não Pega o cartão Pega o cartão, vou pegar O Isquinha, vai com o cartão E vê se tem um momento de reparar o veículo Tem kit de reparo de automóveis Cardiac Não, não É algum botão aí pra reparar o veículo Ah, tá, peraí Não tem, não É no boneco aqui que tem isso? Deixa eu ver Não, aqui não tem nada disso Ah Ah Tem as partes pra comprar aqui Ah, levanta o carro do elevador Eu não consigo Ah, será que é isso aqui? Deixa eu ver Rapaziada, vambora daqui Que eu já tô de saco cheio já desse carro Vambora Daqui a pouco eu jogo ele no mato Car left Eu fui com a perteira Vambora, vambora Depois eu Você tem que estar com o cartão, Isquinha Tu não tá com o cartão, Isquinha? Tô com o cartão, sim Me dá esse teu cartão aqui, Isquinha Ó, os ghost Toma Ai, meu Deus do céu Vai apagar a luz No chão aí, ó Sou frentista Posso ajudar O chat é o melhor, né? Vai no chão, pega aí Peguei o cartão do Isquinha Só não tem dinheiro Agora não aparece, ó O cartão do Isquinha não aparece Isquinha, pega aqui o teu cartão Pega aqui Não tem dinheiro no teu cartão? Não Cartão de pobre, filho E pra que você pediu o cartão? Ah, eu vou lá fazer o cartão Pera aí que eu vou reparar esse carro aí Vai se lascar Ah Pelo amor de Deus, rapaziada Deixa eu comprar o cartão aqui no banco Não, aqui é a arma Onde é que é o banco? Banco, é pra lá Pera aí, eu vou fazer meu cartão aqui Ah, o cara me dá o cartão sem dinheiro, cara Vai se lascar Vai se é minha mulher quando devolve meu cartão E eu ainda avisei, né? Eu ainda avisei, né? Nada, deixa eu reparar Sabe o Fernando Lima Sabe o Rafael Sabe o Fábio Suzuki Ô Lili, como é que você tá, minha amiga? Tudo bem contigo? Meu Deus, cara Eu tô mais perdido hoje que o padre do balão Aqui é o porto O banco não é pra cá Ué, tava apontando pra cá o banco O banco é pra lá O banco agora Ah, tá aqui, eu passei na frente Com licença, moço Eu vou precisar imprimir um cartão Talk to me My cards My cards Classic Sim, muito obrigado Não olha a minha senha Pronto Agora eu tenho um credit card Deixa eu ver se eu tô com ele Ué, cadê meu cartão? Ah, tá aqui Agora eu vou pagar Agora eu vou pagar Caiu, mas já voltamos de novo Será que já caiu de novo? O Bob tá dentro do carro Não, o Bob tá aqui, ó Não tá dentro do carro Você não me xinga assim não, hein? Tá pensando o quê? O cara falou aqui Ih, não tá funcionando o chat Ah, não Precisa de Precisa do kit de reparo do carro Maleta branca E é só pegar ele E clicar no carro E restauração de conserto Não, 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 não Pera aí O cara aqui Diz que era pra consertar Ô, 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 Rato Tu não sabe de nada Não, eu tô evitando É o chat, chat É porque é muita coisa Todo mundo fala uma coisa E ninguém fala o que é o correto Centraliza o carro Sai daí Agora vai falar que eu sei estacionar mal agora Ainda me chamou de mal motorista ainda Bom, muito bom, muito bom Tá bom, Bob, tá bom? Positivo, capitão Tem que clicar nele Gretando amarelo Não vai, cara De jeito nenhum Não, não vai, não vai Não adianta relogar Acabei de relogar, rapaz Vambora, gente Vambora, gente Vambora, vambora Vambora, vambora Entra todo mundo Coloca a maleta de reparo na mão Não, não, não Não tem maleta Aqui era pra reparar automático Aqui é o mecânico, chat Não precisa de maleta, gente Pelo amor de Deus, chat Vocês não estão entendendo Nós estamos no mecânico Aqui é pra levantar o carro E a gente comprar só o serviço Não precisa ter maleta nenhuma Levanta o carro no elevador É, se eu conseguisse levantar o carro A gente tinha resolvido o problema Mas eu não levanto Tá tranquilo, chat Tá tranquilo Depois... Tô chapado Sim, tô chapado E você está banido Olha lá Presta atenção Aí só vende peça Então, é que assim, ó Vocês não estão vendo Mas eu tô recebendo a instrução Do pessoal aqui no chat do jogo Ó Aqui, ó É os jogadores que sabem jogar Falando, entendeu? O pessoal que joga de verdade Tá aqui E eles estão dando as instrução ali E eu tô fazendo, rapaziada Então, se o pessoal que joga o jogo Tá falando que é da maneira que eles estão falando É porque é da maneira que eles estão falando Por quê? Porque eles fazem isso, entendeu? Entenderam o que eu tô falando? Morremos Puta cacetada, filha da mãe Mas tá lá capotando até agora o dele Vamos embora, Furi Vamos embora que eles vão voltar Vai lá, Bob Não Pega o volante aí Eu só vou dar uma olhadinha lá Às vezes a gente sai com dois carros Mas o que? Vai pra base? Faz o que? Não, fica aí Dá uma volta aí Vê como é que ficou o carro aí Dá pra funcionar ainda? Dá, dá Meu Deus Entrou o cartão Meu Deus Entrou o cartão Olha o carro, Guido Peraí, só vou lá olhar se o cara vai deixar o carro aberto lá Peraí Então, eu vou ficar aqui Eu vou caçar uma Uma moita aqui Peraí, para de andar com o carro Fica parado Agora Calma, eu só vou ali fingir que eu vou comprar um negócio que eu esqueci, rapaz Esqueci Era pra trazer leite e pão Eu comprei só pão, rapaz Peraí, eu vou voltar lá Que pancada, mano Vai que arrumou o carro, né, Sérgio? Ih, eu acho que eu tô morrendo, hein Deixa eu deitar aqui, rapaz Agora que eu vi O que o Bob tá ali dentro Eu vou ficar na outra moita aqui Que se os caras ganhar vão achar que não tem ninguém aqui na moita Meu Deus Só bateu o quadril, mas tá de boa Peraí, peraí que eu vou lá Eu vou lá ver se tem um carro aberto ali Já sai Se tivesse comprado a parte da frente Então a gente ia acabar de perder Como é que tá o carro? Gabriel, você tá passando na base Ele tá muito destruído? Jesse? O que foi? Informação novamente, o que foi? Gabriel, você tá passando na base de novo Eu subi o ranking de fama Naquela hora Era um player mesmo Eu matei o player Que eu tava com 180 Negócio Foi pra 204 de fama Como assim? Naquela hora Lá do Nós tava no Sonatório lá Moço Que eu tava com dúvida Era player mesmo É só olhar o que Filho depois Ou isso Fingindo que eu tô comprando alguma coisa Os caras não vai vir aí Os caras não vai dar mola Tô reparando o carro aqui Ô rapaziada Pra reparar o veículo ali dentro Não dá pra reparar Não dá? Ah, mas dá pra reparar se tiver dinheiro? Purei a cara de pau, velho Entendi Purei a cara de pau demais Não tá, né? Um abraço aí, viu? Bob Sorte sua, Bob Sorte sua que você não apareceu, velho Eu virei pro lado de aceitar o dedo Mercado Mercado Caraca Eu lembrei que eu tinha mais coisa pra fazer Aqui, ó Calma, calma Eu tô me envolvendo aqui Conversando Fazendo amizade Às vezes Às vezes a gente ganha uma carona Food Quero food, moça Comida Comida, comida Tô comprando comida, gente Calma Vou comendo aqui, ó Com quem não quer nada Tudo bom, gente? E aí? Tô comendo aqui Muita fome, né? Calorão, né, gente? Eu vou comprar o kit de reparo Eu não tenho mais dinheiro Mas como tá quente hoje, né, gente? Opa Acho que tá vindo mais um aí Ou senão o avião passando por cima É o avião O avião tava passando em cima da nossa base Ai, achei que tava aberto, gente Tô comendo aqui Boa comida aqui, viu? Sempre me alimento bem aqui Muito boa comida Puta, tá sem a porta, cara Aquele carro ali tá sem a porta, gente Tranquilo, é isso? Tranquilo Tem um carro sem a porta aqui, gente Olha o Puro fazendo pra sepada, velho Ai, gente do céu Cuida da felicidade aí, ó Ai, gente do céu Gente do céu Tururu Tururu Ah, os caras levantaram o carro lá, ó Aquilo ali que eu tava tentando fazer, pô Isso aí que eu tô tentando aprender a fazer, ó Que eu não sei fazer Levantar carro ali Não sei Não sei levantar o carro ali Tô tentando aprender Os manitos estão aqui comigo Situação, urso branco Situação Ah, o cara comprou duas portas Já era Vambora O cara comprou a porta que tava faltando Vou vazar, viu Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vou vazar que deu ruim aqui Os caras já tão ficando mais agressivos O Bob, sabe falar espanhol? Os caras falam espanhol, Bob Não, não é espanhol, Bob Não deu, não deu Eu ia roubar um carro Que ia sair de boa, rapaz Manito tá lagado Ele é manito Ele tá lagadassa Sério? Tem que ir lá buscar a fúria? Não, não, não Eu tô indo aí Ué Tô muito longe? Não Peraí que eu vou sair da safe zone aqui Paz, eu quase roubei o carro Chate, ele tava sem a porta Mas os caras são muito espertos Eles pararam o carro paradinho Com a porta colada na parede Aí eu tava só esperando Eu tava só esperando Ele é o bom viar, rapaz O carro tava de 73 Foi pra 31% Meu Deus, esse carro vai explodir, cara Cadê vocês, gente? Tamo aqui Acima Acima da safe zone Naquela estradinha branca Indo pro Porto de Sal Não, eu tô na estrada branca Não, do outro lado Eu tô na outra estrada branca Do outro lado Vem pra cá Tem que fechar a porta ali, Bob Na outra estrada branca Do outro lado? É, vindo pro outro lado É, eu vou ter que usar um outro kit de reparo Esse daqui Cadê você, gente? Cadê você, gente? Não, caro, eu não sei aqui Não tô te vendo aqui na porta É, tamo na estrada aqui de terra Não, não Continua seguindo a estrada Tô chegando 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 É, tem uma base bem ali, velho E aí, tá bom, gente. Essa é a base de observação do suposto aqui. Isso de ir, ô, me espera dessa base aí. Não, a outra base ali, ó, que ele tá falando. Base de player ali. Eu vou aí, eu vou aí. Paz do céu, vocês não estão me vendo mesmo, não? Estou te vendo, Fúria. Então, por que que está indo para o outro lado? Estou esperando o C, para você ver lá. Entra. Pega o volante. Vou entrar com o carro em movimento. Aí, o cara ingrata, né, a gente vai buscar ele para deixar ele de pé daqui para a base, né, Bob? Né? Mas esse carro vai explodir, gente. Riscando a nossa vida. Você vai consertar o carro com o negócio, com o toolbox? Olha, tem que consertar, né, gente? Vai estar ruim. Se eu chegar numa base aqui, toma cuidado que tem que ter aqui do nosso. Não consegui, gente. Não consegui. Ok. Vamos embora. Não consegui consertar, vamos embora. Tem que ir para a base, tem tentando player lá. Tem player na base? Tá. Ó, o G.S. está falando que está tentando player rodando lá. Mas hoje não é... É, eles vão ficar rodando. Eles vão poder atacar a base, né? Hoje não é dia? Não, tem um tiroteio aqui para a base. Não esqueci o que ele falou. Ele falou que a bola está perto do microfone ou só? Tem player ao redor da base, caminhando ao redor. Ah. Não, tiroteio. Tiroteio, aí, ó. Ah, eu entendi só o player. Difícil de entender ele, rapaz. Já perdi 3 mil horas. Saudades de skill. Caraca de horas. 3 mil horas. 3 mil horas só tem de cona, só. Estão ferrados, rapaz. Estamos ferrados. Pensando. Pensando o que eu posso fazer. Deixa eu pensar. Estou dirigindo e pensando. Aeroporto clandestino aqui perto. Onde tem? É lá no... Não faço ideia. Meu Deus do céu, rapaz. Lá no Z3? Não é para trás? Não. Rapaz, eu preciso... Também não me lembro. Vamos embora. Não consigo parar para olhar o mapa. Vamos embora. Você vai voltar pela Z1 mesmo? Que não sei no contrário. É. Vai passar pela Z1. Então, veja só. Eu queria ir no lugar onde a gente encontra esse kit de reparo de veículo. Naquela fábrica, Fura. Mas é lá no B1. Lá tem. Que tem aquela borracharia. Lá é certeza que tem. E tem bastante. B1 é o aeroporto. É, não. Mas é no B1 ali. No meizinho do B1. Eu achei que esse é um lugar bom para a gente ir. Lá tem aquela borracharia. Você lembra que nós pegamos o loot? Nós abrimos. O borracharia estava cheio. Lá é desses kits? Lá é certeza que tem. No Z0 também tem o aeroporto. Meu Deus do céu. Morremos. Tô com uma ideia. Salve, Marcos. Para consertar o carro não pode ter ninguém dentro. Então foi isso que eu não consegui. Lúria? Oi. Está no meu inventário. Eu vou precisar que vocês saiam do carro urgente. Só dar uma encostada então. Necessidade de um intestino grosso aqui. Chega que está pesado. Estou falando comigo aqui porque eu tirei o fone. Deixa eu ver. Não, não. Acho que é por aqui mesmo que eu quero ir. Você não vai consertar o carro? Vou. Mas eu preciso chegar no segundo lugar seguro. Preciso defecar. Você não vai cagar no carro, Esquinha. Pelo amor de Deus. Está segurando aqui que já trancou tudo. Não está passando nem sinal Wi-Fi. Olha que lugar bonito para dar uma cagada, velho. Nossa, eu vou perder aqui. Aqui é ótimo para dar uma cagada. Olha a coisa bonita. Vem aqui. Não, olha que vista. Não, não é nada. Errei o que eu comando. Como é que conserta, rapaz? Como é que conserta? Reparar nada. Reparou? Vamos ver se está gastando a caixa. Não, não está gastando a caixa. Estou dando fogo, ele aqui. Eita. Ai, cagaram no mar. Pensa na... Pensa na... Nossa, velho. Que legal. Assim já está reparado. Repara a porta. Reparar aqui. Repara aqui também. O que é isso? Acho que é isso que eu estou fazendo. Que alívio. Está gastando? Não está gastando, meu Deus do céu. Vamos embora com esse carro. Eu vou levantar ele no macaco depois. E a gente tentar resolver. Entra aqui. Cadê o Bob? Caraca, que difícil, rapaziada. Eu não consigo... Com licença. Obrigado. Os três trapalhões. É, os três trapalhões e o Bocó. O Bocó está ali, ó. O Bruno, assistindo. Eu acho que eu tinha que levantar ele no macaco, não é? Não existe isso não, chat. É o mesmo macaco para todos. Só tem um macaco para vender, cara. O que é que eles querem fazer? Só tem um macaco para todos. É o mesmo. Calma. A gente vai descobrir, chat. Mas para mim, na cagada, foi bonita, Fúria. Foi, né? Nossa, velho. Maravilhosa. Cagado, olhando no mar. O venti soprando na cara. É que não dá para fazer aqui, chat. Só na base. É, mais seguro lá na base. O nosso amigo GS está sendo atacado. Está passando os negócios aí, ó. Mas hoje nós estamos andando, viu? Olha o tamanho desses ventiladores, rapaz. Depois, depois, depois. Calma, Felipe. Depois. Depois o Furo aprende. Eu já li. Eu já li. Eu ia perguntar. Não, não precisa. A gente vai resolver. Eu preciso botar o macaco para reparar o carro. Só que... Aqui não é um bom lugar para erguer o carro. Se eu passo a outra aqui, o que eu faço? Tem um rapaz aqui que dizendo que ele tem 3 mil horas de jogo. É colocar a maleta no chão. Essa parte aí. Clicar a tab e clicar para consertar. Tão indo para a base? Tão. Tão. De intestino grosso limpo. Tão indo para a base? Não, não. Tão indo para a base, não, gente. Tão, não? Não. Tem que ir para a base? Não, você está tendo? Tão indo. Esse carro aqui está em 2D1, mas eu não sei o que ele tem que usar isso. Rapaz. Parece ser terrível. Tirou o dia para queimar gasolina, calma. Salve, Rafa. Salve, Jefferson. Vamos pegar um chão batido daqui a pouco. Toshiyoshi Games. A tosh. A roda do carro já está se rodando quadrada aqui já. Também, né, rapaz? O que bateu essa roda aí hoje? Nossa, eu não estou de frente no carro. Há 200 por hora, saindo da Cepisone, cara. O carro, o outro. Esse carro aqui estava novinho, cara. Ele não estava daquele jeito. Você precisa ver o carro dos caras capotando na minha live, velho. Os caras que eu olhei para trás, os caras levam uns quatro capotes, velho. Está caindo dentro da Cepisone ainda. É muita cagada. Tranquilo, Rafa. Eu estava de primeira pessoa. O que é aí? Eu estava distraídaço falando com o chat. De boa. Dirigi para lá no celular e é da multa, viu? Aí passa... Aí passa os policiais do lado. Com os dois no telefone. E dirigi de 6. Parou de fazer fumaça. Olha lá. Olha para trás. Parou, parou. O vento está... Não deixa a fumaça subir. Daqui a pouco pega fogo. Olha para trás. Parece... Olha só a sombra acompanhando. Ah, é, né? Estou precisando de água. Eu tenho aqui. Vou querer depois. Nós estamos passando por um momento delicado. Mas e se bater o radiador do carro e bater o seu também? Vai ser muito delicado, é? Não, não esquecemos da caminhonete, não. Não estamos sabendo como é que arruma o carro. Como é que nós vamos arrumar o caminhonete? É... O que que foi? É... Probleminha de nada. Não. Aeroporto eu sei que tem. Eu queria ver se tinha um aqui. Tem um. Achei. Aqui tem, ué. Aeroporto Z0. Vocês descem. Vocês vão procurar tudo o que tiver de bom. Onde é o aeroporto? Para aí mesmo. O que que você está procurando aqui? O box. A ferramenta para o vape. Vai colocar o carro aí dentro? Olha daí. Desce aí, desce aí. Todo mundo. Vai lutear lá. Esquinha, tu está aqui dentro do carro. Me dá a garrafa d'água. Espera aí. Deixa eu pôr dentro do carro. Joga no chão. Joga no chão aí. Está colocando no inventário. Coloca no inventário. No carro. Para como é fácil. Pegou? Porta aí. Vou pegar. Aproveita. Aproveita que nós estamos de boa. Meu Deus. O carro está ficando com uma cor estranha. Ah, tem um garrafão aqui. Não sei se foi esse que tu deixou. Troca o cartão. Olha que cartão, rapaziada. O cartão já foi faz duas horas. Tem gente atrasada nessa live, hein. Eu dei lei. Olha que pessoa do delay. Tomei toda a água. Vou precisar de mais tem aqui. Não, não. Está bom já. Alguma. Nenhuma. Caixa de reparo de veículo. Nenhuma. Achei uma caixa de reparo de avião. De avião? Uhum. Eu achei uma caixa de ferramenta pequena. Que é a branca. Vamos ver se tem alguma. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Não levanta o carro. Service vehicle. Oh. Não vai. É isso aqui. Pega aqui a caixinha aqui. Coloquei dentro do veículo de novo. Bota o macaco aí. Bota o macaco aí do carro. Não. Põe a caixa no chão. Pera aí. Vamos ver. A caixa no chão? Estou segurando a mão. Não repara. Não repara, cara. Não sei. Eu acho que está bugado. Tu consegue botar o macaco no carro, Risquinha? Clica no carro ali. Vai aparecer service jacket. Daí tu bota o... Service vehicle aí no carro. Consigo. Bota aí. Vamos ver. Coloquei. Não foi? Não. Não está. Está vendo? Está na tua mão. Abo o tabu, o... Júlia. Abo o tabu. Não. Abo o tabu. Está aí. Agora olha... Deixa o tabu aberto. Olha para o carro. Deixa o tabu aberto. Ah. Estou fazendo. Vai lá. Não vai, velho. Para aí ele chuta. Repara lá da truck door. Repara a porta de trás. Mas não repara. Olha lá. Não gasta. Fica zero. Está vendo? Fica 22. Está bugado. Está bugado. velho. Aqui, olha. Estou colocando no insert. Não vai. É. Aparece para botar, mas não vai, né? Uhum. E o outro carro deu, né? Pega aí o macaco aí e vamos levar. Vamos embora. Está aí dentro do carro. Vou levar o carro para a base para a gente reformar esse carro aí. Para ver o que está acontecendo. Vamos embora. Entra, Bob. Abre o motor. Abre o motor. Meu Deus do céu. Fala com furo para deixar o R apertado e depois reparar o carro. Clica no campo reparar. Já é chato. Todo mundo já falou isso com ele. Ele já leu isso em 500 vezes. Sai do carro todo mundo aí. Dizem que eu tenho que abrir aqui o capô. Se eu não abrir o capô, o pessoal vai ter um troço aqui, rapaz. Nem aparece a opção. Nem aparece a opção. Para o chassi. Reparei. Não acontece nada. É o bugato. Não gasta. Abre o capô. Abre não sei o que. Abre as pernas, fúria. Deixa eu lascar, rapaz. Você está vendo que o negócio não está funcionando. Vamos embora, gente. Vamos embora de verdade. O Bob já entrou no carro 10 vezes. O Bob já entrou e saiu do carro 10 vezes. Treinamento. É a lata vermelha. Ah, é a lata vermelha. Pronto. Agora tem coisa nova. Vamos embora. Agora é outro equipamento, né? É, tem que ter outro equipamento. É que só funciona. Boa noite, Marcos. É que só funciona com o carro vermelho, fúria. Faz rendição servidor, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Quatro minutos. Faz rendição servidor, gente. Não, dois minutos. Então entra aí dentro ali, ó. Porque se o carro tiver em movimento, é pior para nós. Agora estamos com 30% do carro. Calma, Esquinha. Não bota terror na gente. Vamos chegar lá com 5%. E quando eu tento enxergar. Com 3, com 4% enxergar. É bom que vai iniciar agora, que daí a gente já tenta resolver o problema. Se tivesse empurrado, vai resolver, entendeu? Uhum. Sai daí. Já fica fora já, que daí quando voltar... Não, eu já estou caçando alguma coisa aqui já, ué. Caixa por caixa, vai que tem aqui. Contenção, contenção. Esse galpão fecha a porta? Acho que não, né? Esse galpão não fecha a porta, né? Fecha não, já verifiquei aqui. Tá. Ó, um paraquedas. Marcos e Asunobu, acamine, acamine, obrigado por fortalecer. 10 estrelas. 10 linda estrela brilhante de coração, coração vermelho. Valeu, Marcos. Tamo junto. Não ia reiniciar? Apareceu escrito mesmo, deixa eu ver. Apareceu. Ué, já era pra ter reiniciado? Achei um paraquedas. Bora, bota pro carro aqui. É uma mochila. Ah, agora reiniciou, boa. Não sei, cara. Vou falar igual a Fúria. Vou falar na Fúria depois. Não sei. Tá melhor. E eu conheço. Não sei. Vamos lá. Salve, Mateus! Salve, Mateus! Eu acho que não, Jorge. Salve, Mateus! Salve, Adorador! Eu vou por excelência. Como é que você está, meu querido? Seja bem-vindo. Obrigado por se inscrever aí. Ô, Bob. Oi. Alô, Bob. Oi, oi, me escuta. Desculpa, eu estava mutado. Alô, Bob. Me escuta. Se tiver um manop no seu chat, você bane ele pra mim. Eu prometi pra ele isso, que nós íamos banir ele de todas as lives. Já vi o esquema aqui, já vi. Boa. Obrigado. Boa. A gente vai direto pra lá, gente. Por quê? Por quê? Aqui eu só tenho uns 20 minutos aqui aí. Eu sei lá pra ele. Queria deslogar junto, entendeu? Entendi. Entendi. Porque nós estávamos indo em outro lugar agora. Mas vamos voltar lá na base. Eu te deixo lá. O Max, obrigado por trazer as estrelas, viu, cara? Deus te abençoe. Aquela batida foi sensacional. É que ela batida entrou pra história, chat. Tá louco. Tá louco. Ó, estamos reconectando já aqui, viu, gente? Boa. E também. Vamos lá deixar o Bob na base. Deixa eu tirar o botãoção do sino de novo aqui. Sino dos infernos, rapaz. Vai sair no carnaval, tá? Saudade do Apoca, meu herói. É, então. Apoca daqui a uns dias está de volta. Cadê o Blackout? Não sei. Era pra ele estar jogando com a gente, rapaz. Ele falou que ia se atrasar um pouquinho. Mas eu não achei que era a live toda. Tipo, 5 horas. Ele já se atrasou 5 horas. Acho que ele não entra mais hoje, rapaz. É, eu acho que ele não entra mais hoje. Caralho. É. Como estágio. Acho que amanhã ele joga. Tá de boa. Por isso que a gente não fez nenhuma missão mais periclitante até também, né? Nós estamos só coletando veículo. Fazendo essas atividades extracurriculares aqui. Pra não prejudicar a live do Blackout também. Valeu, valeu, adorador. Valeu, valeu. Tamo junto, viu, adorador? Obrigado mesmo. Está de boa, nem trava. Minha net está muito top. Rodando liso. Boa. Isso aí, rapaz. Fala, burilão. Voltamos pro jogo. Caraca, demora muito esse... Esse slow-end aqui, quando cai o servidor, demora muito. Tinha mil pessoas na live. Agora tem 750. O pessoal não aguenta, né, cara? Ficar esperando... É, cada vez que cai, sai um monte de gente. Mudei pra Oi Fibra. Tá liso agora. Pronto, ó. Ó, aí, ó. Falei que fechava esse pornô, rapaz. Vambora. Ah, não. Vambora nada, peraí. Deixa eu ver se eu consigo botar o negócio no carro agora. Deixa eu ver se tá faltando na parte da frente. Puta, ainda tá. Caraca, eu queria saber o que o Bob fez com a frente do carro. Peraí, peraí, bota. Não, peraí. Foi zumbi, veio aqui de mim. Service Jack Car. Ah, agora funcionou, desgraça. Tava bugado, tava bugado, tava bugado. Ó, até o portão aqui tava bugado, não dá pra fechar. É por isso que reiniciou o server. Calma, o carro tá um pouquinho danificado. É coisa pouca, a gente resolve. Pouca coisa, né, Fúria? Que foi? Pouca coisa, né? Pouca coisa. É um danozinho aqui de leve que tomou o carro. Rebarcúter? O que que é rebarcúter? Não é o para-choque? Não. Tá aqui desgraçando. Tá faltando na frente do carro aqui, gente. Lixadeira. Tô conseguindo reparar tudo. Tá conseguindo? Pô, meu Deus do céu. Agora o carro vai ter uma porta também. Deixa eu ver. Gastou, gastou. Vou tirar o macaco agora. Pra ver como é que ficou. Pronto, gente. Pronto, agora vai rolar. Vamos lá largar o Bob. Ó, o carro tá novo, hein? Parou de sair fumaça. Ah, Samira Martins falou que o Black falou que houve um imprevisto, que não dá pra entrar hoje. É, então, ele foi o que ele me falou também. Que deu uns imprevistos lá, que ele ia chegar mais tarde. Entra aí, entra aí. Tá todo mundo, agora vamos. Fechado a minha porta aqui primeiro. É, é uma boa ideia, Bob. Aí tá lá os trailers. Caraca, o Bob vai fazer o dar a volta do cão agora, cara. O Bob lascou a gente. Que isso, é parceria. Vai, vai. Tá esperando pra fechar a porta, Bob? O Bob ficou esperando pra fechar a porta. Entra aí, Bob. O Bob ficou esperando pra fechar o portão, gente. Essa foi triste. Eu cheguei e gelou o coração. Eu falei, ah, não é possível. Eu não consegui frear, rapaz. Eu tive que frear, mas vocês viram que ele não freou. Eu ia falar, acabou de roubar um carro, já vai quebrar tudo de novo. Peraí, eu vou levar o Bob pra casa. Valeu, Iranilson. Iranilson, sã. Como o Pachico fez. Como o Pachico fez. É uma boa ideia. Agora eu não sei se é por aqui ou se é por ali. Vamos fazer o caminho do Pachico. Vamos embora. A trilha do Pachico. Vocês conhecem? A trilha do Pachico. Não, o carro na hora dessa já era. Não tem lá carro mais, não. Você acha que tem carro lá ainda, Fúria? Não sei. Não quero falar muito sobre isso ainda. Tem que largar o Bob na base, rapaziada. Peraí. Primeiro eu vou largar o Bob na base, porque o Bob tem uma atividade na base em 20 minutos. Então ele tem que estar lá. O mais rápido possível. Muito positivo. Logo estarei resolvendo essa situação. Não faço ideia, Dayum. Calma, chat. Calma. Mata o Bob. Ele renasce na base. Olha as ideias, Bob. O pessoal quer te mandar para a base de teletransporte, Bob. Deixa eu fazer. É o caminho mais rápido. Coloca o luz dele no carro. É. Querer teletransportar o Bob, rapaz. Como que ele vai ter tão rápido? Não sei. Sabe o furo, eu fico maluco. Sabe o furo, eu fico maluco. Atirou em mim, eu estou aqui. O importante é que ele se criei. Salve, Maicon. E aí? Você lembra de mim? Tem um Jota na foto de identidade. Ali onde a gente mostra a fotinho do cara tem um Jota. E o nome é... José Luiz. Então, como é que eu vou saber o que é, rapaz? Tu não tem nem foto. Como é que eu vou lembrar de ti, cara? Opa. Deu uma travada, hein? Não deu for tiro, não? Deve estar ali embaixo. Não, não. Deu uma travada no jogo. Olha essa base aí embaixo. Deu porco. Caramba, hoje nós conhecemos o mapa a todo o bode. O que é isso, rapaz? O que é que eu viajado pra mim? Não, não vou mandar nada a ninguém, não, velho. É uma bilada, Bino. Bahia aqui, não caiu, não. Não, não caiu, mas tu tá com 30 minutos de delay. É uma bilada... Isso é uma Bahia aqui, não caiu, não, dizendo. É, não, tu só tá com 30 minutos de delay. Faz 30 minutos que eu perguntei. Acabou a tua internet. Tô vendo algum trilho de trem aí, gente? Não, não tô vendo. Esse aqui é o caminho do Pacheco, tá? Pra quem não conhece. Acabou de entregar o Pacheco. Ah, liguei os farol. O carro não tem nem frente. Pergunte ao Bob. Eles saberam que tá à frente do carro. Caraca, vocês perderam a frente do carro, gente. Eu não, o Bob. O Bob fez isso em questão de dois minutos, Fúria. Ele levantou o cap... É, foi só o tempo de reiniciar o jogo aqui. Não, ele levantou o cap... Ele levantou o capô e saiu. Falei, Bob, abaixa o capô. Esse é o nosso escudo. E aí, quando voltou, já tava sem a frente. Vamos vender o carro. Vendo o carro, um pouco uso. Vai ver o carro, não tem nem a frente, mas... O Facebook do Fúria é... Iscai Games. O Facebook não, o Instagram, né? Não, o Facebook tá plantando. Você tem Facebook? Ah, tem. Tem, tem. Segue ele lá no YouTube, Odai. Eu procuro ele lá no YouTube. É Fúria Games. Mas em todas as redes sociais, é Fúria. Um esquema errando, rapaz. Tira a boca do microfone, Tietchan. Me recuso. Tá muito alto. Aí, tem um trem aqui, gente. O que é isso? Calma, tá tudo sob controle. Eu vi o Pacheco fazer isso. Você vai ver se o cara tirou a habilitação, mas eu comprou. Pô, tinha achado um M11, 9. Nesse trem aqui, dourada, mais bonita, velho. De ouro. Aí, eu perdi. Ô, louco. Pois é, essa aí é aquela arma que tem que deslogar com ela, certo? Bonito, mas... Se você for deslogar do jogo, tu enche a tal mochila lá com os teus melhores itens e leva. Tá vendo? Eu ontem eu desloguei com a mochila... Eu ontem eu desloguei com o mochilão na mão, com as coisas... Fiquei com o outro nas costas. Ah, é? Tá certo. Tá certo, tio? Caraca! Não, nós já estamos aqui no A2. Ah, então. Essa palha é bom, tá? Bom pra caramba, velho. Oi. Oi. Eu, sentado em cima do roxinho? É. Bem que eu senti que é uma coisa confortável aqui, velho. Confortável? É. Abastecer é, Fúria? Não, tem o cartão. Vou abastecer na base. Eu comprei combustível. Oi, Tayana. Vai virar? Virar o que, Tayana? Depende do que vai virar. E aqui, no quanto segundo, talvez estava a cada vez que estava na área. E aí, já ia ter dado tempo. Achei um avião. Recebi informação. Cinco minutos. Achei um avião, gente. Achou mesmo? Pegando fogo. Vambora. Tem o que te repara, tá? Não, mas isso aí não dá mais pra consertar. Tem alguma coisa no chão aí? Você vendo aqui, pelo menos não está aparecendo nada. Vambora. Tem que encostar mais perto dele, não? Não, não. Não, se eu parar mais perto, a gente pega fogo. Ah, sim. Não sabia. Vambora. Mas que olho. Achei um avião perdido no meio da floresta. Está andando bastante com o Pacheco, hein? É. A equipe nossa já está lotada, Dayu. Mas a galera está jogando junto aí pra ajudar a gente. Caraca, vocês escutaram aí? O que? O barulho da trovada que deu aqui? Não, não. Estou indo errado, gente. Por ali. Por aqui, tem certeza? Só chega gritando seu nome, jovem. Quando você estiver jogando, você chega gritando seu nome. Avisa onde você está indo. Por aqui, por aqui. É, Bart. Mas o risco de morrer é grande, viu? Na verdade é essa. Acelera, rapaz. Provoada e o microfone do cara aí. Provoada foi aqui em casa. Vocês escutaram? Já te escutou? Aí, vamos penhaço. Vamos ver se tocar pra direita. Me torta um pra direita. Virei o careca. Estamos chegando, Bob. Estão chegando, Bob. Estou chegando. Estou chegando. Estão chegando. Estamos chegando, Bob. Mais um tanque de combustível eu gasto, é porque a gente precisou bem largar o bote na base, o gajo foi um pouco maior. A gente tava longe já, já tava no caminho já, precisamos ir pra cá. Mas a gente tem mais combustível que eu comprei mais, só não joga em galão, tá? Beleza, já vou te deixar um aqui já. Abre lá gente. Caraca velho. Vou tomar água, vai lá bota. Deve ter sido curto circuito não? Fecha aberto, tu fecha. Fechou o portão lá. Caraca o que é isso? Eu? Caraca? Eu falei caraca? Falei foi né? É normal. Vai ter um robô aqui, ele fez puro 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 puro. Tem. Vai falando puro 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 puro. Sai fora. Pira puro 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 puro. Eu vou meter bala nele, cadê? Vou mexer o galão aqui. Por que que eu não explode? Aqui. Testando o delay, 23 horas e 22 minutos. É isso aí. 3 horas e 22 minutos. Tá certo. Vambora Risquinha? Tá pronto? Bora. Pra onde que a gente vai? Eu te deixo os galão ou Jesse? Tá em cima ou tá aqui embaixo? Eu tô aqui fora, na fora aqui. Tá, tô indo aí, peraí. Tá no carro ali os galão, pega ali ó, tá cheio. Deixa eu tomar água aqui, rapaz, que eu tava... Não, agora eu tô aqui. Meu Deus. Vou tomar água. Peraí, tu quer vazio? Quem tá me olhando, Esquinha? Nunca vi ninguém bebendo um galão de combustível? Não, por ele. Não, 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 não. Não, não, eu vou ficar aqui, não vou mais não. Ei, rapaz. Não, 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 não. Meu Deus do céu, chat. É da boa, rapaz. Ô, tu acredita que na hora que eu cheguei na frente do guarda-roupa ficou 5, 4, 3... Tá vazio? Tá vazio, tá vazio. Tem mais aqui no carro, ó. O GS tá construindo, por isso que a gente não tá chamando ele. Mas se ele tá mais que convidado aí com a gente. Tem temporal no RS. Tem mais mais galão aqui, ô GS. Ô GS, eu tô falando que quer a gente levar pra um lugar que eu nem sei onde é que é, tá? Mas tranquilo. Tem água, tem água, água, água. Achei, achei uma garrafa d'água aqui. Água, água. Água. Laguei mais um galão aqui atrás do carro. Água. Boa, jovem Fúria. Meu garoto. Opa. Eita. Boa. Ah, sai pra lá, não. Ê, 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 ê. Foi minha gente. Pronto, isquinha, tá pronto? Tô, bora. Você tem certeza que você tá pronto? Não sei. Eu reparo. Já usei. Pra que tu quer? Eu já reparei, eu consegui, pô. Quando reiniciou, o servidor desbugou. A hora que você estiver aqui, Fúria, eu abro o último portão. Vai ficar na base ou vai correr com a gente? Não, eu vou também ter uns negócios aqui e vou... Então tá, vambora, isquinha, vem cá comigo. Tá abrindo o portão aqui, ó. Eu vou voltar fechando. Foda. Pode ir, pode ir, pode ir pra trás. Pode fechar? Boa, sobe a isquinha. Vai cair água. Não, nós... Nós vamos passar lá, relaxa. Precisamos de muito cadeado, muito. Não temos um problema. Ô, Sérgio, aonde vamos? Nós temos um problema agora. Só temos essa gasolina que tá no carro. Hum... Não tenho cartão. Você vai voltar, Valdito? Não, vem na hora que eu cheguei na... Será que vamos ter que ir na safe e fazer um cartão pra comprar gasolina? Aí eu só vou voltar pra compilar o dinheiro pra não ter... Hã? Não tem nenhum lugar que a gente possa arrumar gasolina? Grátis? Só nascer em Fizone lá, pô. Grátis. Já fala grátis, grátis, grátis. É... Não custa sonhar, né, meu amigo? Quem quer gasolina grátis? Tem que ver o que vai dar lá. Comigo. Vamos tentar a sorte, Ski. A gente vai dar sorte. Não é mesmo? Eu tô igual para cada ruim, Furo. Eu tô contigo e não abro. Vambora. Cadê os cadeados que vocês trouxeram? A gente levou lá pra eles lá. Sobe, Keyla. Nós vamos pegar mais. Eu preciso de mais. Vou conseguir mais. Eu descobri onde consegui bastante. Por então, falando que dá pra fazer cartão no próximo posto de gasolina? Tem a máquina de fazer os cartão? Alguns postos tem, outros não, né? Fica perto de delegacia. Mas o problema é que a... Desculpa. O problema é que eu não sei o galão agora, porque eu deixei tudo com... Ah, tem que encher no galão e depois encher no... Não, não. É que o nosso objetivo... É que é assim, veja bem. O acabamento é aí, tá ligado? Aham. Vocês estão indo onde eu tô pensando? Compostível. Aham. Não, não, não. Apá, apá. Apá, apá. Apá, apá. Perdão, tô quieto, tô quieto. Não, não vou nem abrir o mapa. Opa. Salve, Bob. Tamo junto, cara. Valeu, meu querido. Tamo junto, viu? Salve, Alex. Obrigado por seguir. Depois dessa, Bob, eu dava reje kit, viu? É, eu imaginei que era isso. Tipo, a internet dele só funciona até um certo horário. É isso? É isso? Salve, Michael. É isso, Bob. É pra cá, gente? Tem certeza que eu tô dando certo? Não, não sei. Eu não vou nem abrir o mapa, que eu não sei pra onde você tá indo. Por causa dos Ghosts. Pura, cadê o Blackout até agora? Eu não sei, eu não moro com ele. Tá sentado no meu colo. Eu vou saber do Blackout, eu não moro com ele. Tô te afrontando. Eu sei, cadê a Patrícia, minha esposa? Tá ali deitada essa hora. Dormindo. A mãe do Bob ligou. Eu espero que esteja, pelo menos. As pessoas não perdoam, tá? Que a mãe do Bob brigou com ele. Mandou desligar o computador. É, pode ser. Tá bom, você vai entender. Que entenda, Bob. Eu vou colocar... E vou tirar. Aqui, ó. Opa! Isso foi vento ou foi tiro? Não escutei nada. Só o barulho do motor do carro. Era pra dar. Ih, tem alguém andando no mato. Ah, já sei. Andando no mato? É, escutei um passo. Hein? Eu sou muito perceptivo pra fazer. Opa, desculpa, erro. Tem de novo. Assustei, Furio. Credo. Assustei mesmo, Furio. Ou... Ou desmontou alguma coisa aí. Não tem nada. Esse posto aqui tem o zombie bomba. Por que eu tô passando pra olhar? Não tem nada. Sabia que dá pra desmontar o colete do... Do... Do homem aquele que explode? Dá pra desmontar? Tá. Não, mas não vai tentar. Tem que dar um tiro na cabeça dele e ele vai cair no chão. Aí vai ficar tocando a música. Que vai explodir a bomba, né? Aham. Aí tu tem que correr lá e... E desarmar a bomba. Ah, entendi. Só que tu tem três segundos pra fazer isso. Ah, tem só o Pacheco pra fazer uma coisa dessa. Meu Deus. Nem o Pacheco. E agora? Qual que é a rua? Acho que é aquela ali. Só o Pacheco e mais ninguém. O Blackout avisou do grupo do Zap que apareceu imprevisto. Não vai poder entrar hoje. É, então. Ele tinha me dito que tinha um imprevisto. E que se possível ele ia conseguir abrir a live mais tarde. Mas pelo jeito... Ele não conseguiu. Mas não tem problema. Amanhã a gente joga com o Blackout, rapaziada. O Blackout é nosso parceiro aí de live. Sempre que dá a gente tá junto jogando. Caraca, olha esse carro no Drift. Tuquinha, você vai ficar com o carro. Sentado no volante. Se der merda, tu vai embora. Eu não tenho nada a perder. Si. Se der merda, tu sabia. �뜨� wallet do nome do kit. O que que eu te deixo outra vez, né? Fui Aquela moitinha ali, ó Onde você tá indo aí mesmo, na frente Sobou um pouquinho, isso Já volto, já volto Fica aí, fica aí sentadinho aí Ok, fechada a porta já É, qualquer coisa tu pisa e vai embora É, qualquer coisa tu pisa e vai embora É, qualquer coisa tu pisa e vai embora O Ralf disse que tava vigiando O Ralf O Ralf Porra O Ralf Por que que não pega o maldito do... Vem cá, vem cá Eu acho que tem que reparar o primeiro, Furinão Não sei Vem aí, vem Vem aí, por que que não dá pra botar o macaco Vem aí, vem aí Vem aí, vem aí E 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 aí O Willian Ele tá meio enfiado né no chão Consegue dar uma puxada nele então não, Fúria? Tá mesmo Tentei empurrar ele de novo Não, eu acho que não é isso não, pô, não adianta E aí Uou Uou, ele deixou a lamparina dele aqui rapaz Conseguiu? Conseguiu? Consegui, consegui Consegui, consegui Não sei como, mas consegui Não, uma drogada não pode Ué, tá faltando um pneu, gente Não pode Faltou no pneu? Consegui tirar ele do lugar Aqui só tem uma porta, Fúria Repararam, vou pegar o pneu O pneu já tem Não dá pra botar o pneu desse lado, só desse Repararam, repineu Será que o Bob deslogou Será que o Bob deslogou com o pneu nas costas, Bob? Negativo, negativo Não, ele disse que não Aquele pneu eu entreguei pro Kinha Quando a gente desceu Kinha, seu inventário deve estar com o pneu Tá não, tá não, tá não, tá não O pneu eu trouxe e coloquei aí Três pneus, tá faltando Tem quantos pneus tinha? Três? A gente só pegou três A gente só pegou três Tava faltando os quatro pneus então, né Par service check Não dá pra ligar o carro Então, agora eu não consigo botar o macaco do lado de cá, ó Tenta aqui Hum, então ficou bugado de novo Então ficou bugado de novo Tem que empurrar o carro, acho Que merda Faltou um, faltou um pneu Só tem que descobrir onde é que tá esse pneu agora Tá aqui, deixa eu ver Tava dentro do carro aqui Eu fazendo cagada Boa Boa Bota lá Se quiser jogar com a gente É só colar lá na base, viu Ó, tem uma porta aqui, Fura Vamos ver se vai, deixa eu ver Qual que puxou pra aí de mão, é o espaço? Vou ver o macaco, inserro-se aqui Macaco Que que foi, esquinha? Qual que eu desligo o carro, sem sair do carro? Desligo o carro sem sair do carro? É Não sei Deixa eu ver se tem combustível Vamos ver se tem combustível, alguma coisa Hum Tá sem bateria Porra aí, ô Tem bateria de carro? Eu tenho uma que tá com 17% Que eu peguei lá no aeroporto Só que é o seguinte O carro só tem bateria Só tem combustível pra nós Chegar no posto, eu acho Eu vou ter que esconder ele Frente, pra frente Vai, força Força Aí, acho que tu tem que soltar, hein Senão tu vai cair do carro Valeu Pegou? Peguei, peguei Vambora, esquinha Valeu, Ralf Só tem combustível pra nós chegar no posto, hein E qual posto? Onde é que a gente vai? Que eu tenho que te acompanhar Tranquilo, não esquece Valeu, Ralf Tamo junto, cara Eu não tenho Eu vou ter que botar o carro em algum lugar Pra nós comprar combustível agora Já trancamos Já trancamos Eu tô na rua de baixo aqui Eu não sei pra onde é que você tá indo Também não sei Eu não posso nem acelerar o carro Eu não vejo seu nome Vem pra cá Tô vendo, tô vendo Tô te vendo, tô te vendo Tô te vendo Vem pra cá, por aqui, venha É, tô esperando você Tô andando pra lá na frente Você vai descer por aqui É pra cá, é pra cá Vem pra cá Tem um galo no inventário Não, não tem Morreu E não é por aqui Tem um posto aí no A0 Pois é, mas o problema aqui não vai dar pra não chegar lá Tira a gasolina do outro carro Eu não tenho onde botar a gasolina Põe na boquinha, Fúria Jancou o carro sem porta, Fúria, sim? Porque daí o cara não consegue mexer no inventário do carro Isso aqui não chega na base, sabe? Esse combustível que tem Oi Eu tenho uma parada aqui Tem um posto de combustível Tu tem um cartão aí? Tem não, mas Tem não Se lá tiver um negócio, eu faço Vai numa cidade que tem uma base militar Uma, uma, uma delegacia Que procura Pô, eu e com esse carro, fuda sozinho Não tem outro jeito Aqui tem uma cidade aqui, ó Vem cabeça que tem delegacia Onde é que você tá? Onde é que você tá? Eu já me perdi de ser Pois é, eu só tô atravessar a ponte e vim, cara Tô aqui, tô... O mesmo caminho que a gente fez pra vir Eu acho que eu peguei uma curva errada Eu fui parar pra olhar Ah, tô te vendo É por aí mesmo Acho que aqui tem a delegacia Aqui, aqui tem, ó Vê se tem máquina de cartão ali E o carro, onde é que eu deixo? Não tem, máquina Não tem, não tem É, eu vou ter que esconder o carro, viu? Será que nós não achávamos... Ai, que susto, vagabundo Já escondi o carro Olha o posto ali, não é um posto? É um posto, mas tem combustível ali? Tem, tem cartão pra comprar? Às vezes aqui tem a máquina Vê se tem a máquina aí Se tiver, nós estamos feitos Vou parar o carro aqui, vou... O que é isso, cara? Fecha a porta Dois segundos de combustível Ai, meu Deus do céu Vai procurar o combustível, Esquinha O cartão Ó, tem um macaco Não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não Tem que esconder o carro na cidade ali Não tem como eu sair mais longe Tem nas laterais aqui Não costuma ter Tem não, tem não, tem não Tem não, Fúria Nós não temos dinheiro Nós não temos cartão Não tem dinheiro no inventário, não? Em frente à delegacia Tinha uma máquina Tem Aqui, a delegacia Lá, cidade lá Enfrenta a delegacia Será que tem mesmo, Fúria? Não sei, vamos ver O guardão tá Aí, eu tô indo com o carro e tudo Se roubar o carro, não me julguem Tem um galo no inventário do carro verde Não tem, Fúria Por que não? E se tiver, nós não temos como pegar combustível Só se tirar de um carro e botar do outro Cadê esse que é? Tô aqui, já, querido, na delegacia Era pra te esperar? Não, pode procurar aí Vê se tem aí Isso aqui tem mesmo, deixa eu ver Tem uma lojinha aqui Talvez tem na lojinha Tem, Fúria Tem, tem, tem Tem aqui, tem aqui Faz o cartão, então Faz o cartão Eu só tenho 500 e pouco na conta Vai ficar só 400 Será que dá? Cara, qualquer gota que der pra nós botar no carro Vai valer Aproveita no inventário Não vou pro carro, não Calma, tô de boa Olha o cartão que eu não tô vendo Colocou trinco, coloquei Ó, fiz o cartão O cartão tá aparecendo no inventário, Fúria Aí lascou Gente do céu Aí o cartão tá contigo, esquinha Vou voltar Se não der, você vem aqui e faz com o seu O cartão não tá comigo Como é que tá o temporal aí? Já viu que já parou um pouco Jogo esse jogo Jogo esse jogo Com esse mapa Despera a cabeça Conseguiu o cartão, esquinha? Vou ver se tá no inventário aqui Essa ela é de perto Não consegui mais Se tu não conseguir Vem aqui Me traz o carro Tá Não tá aparecendo no meu inventário Que merda Não, sério Não tá aparecendo no inventário Fez o seu cartão Tô indo Onde é que você tá, meu jovem? Onde é que eu tô, esquinha? Na frente do posto, caramba Não tá aparecendo seu nome Sobe pra cá Pra montanha aqui, ó Isso Pra cá, pra esquerda Agora eu vi, agora eu vi Agora eu vi o nome Tem... Não tinha nem pra fazer um cartão Ele conseguiu, cara É porque não tem dinheiro, né? Eles não dão cartão pra pobre É, tô vendo Onde é que é lá na cidade? Lá do lado da delegacia Não tem aquela lojinha De coisa, negócio? Lá da delega É, do lado da delega Tem aquela lojinha Tipo o mercadinho Do muro marrom Fizeram o cartão No que eu moro sem conta Me roubaram O cartão tá contigo aí, rapaz Outro deixou lá o cartão Pior ainda Chega lá e vê se tá lá Mas eu peguei o cartão Ah, tá aqui Apareceu Ô, meu Deus do céu Tô me voltando pro posto É pra levar o carro? Ele não tem combustível Traz o carro Será que eu dou conta de empurrar essa caminhonete? Meu Deus Não, não precisa empurrar, rapaz É só tu entrar no carro aí E acelerar Tem um golinho ainda Meu Deus do céu, rapaz Bora Tava alinhando ele aqui a primeira Alinha aí sim Alinha até muito combustível Não, ele aí empurra Não pega não Foi Na banguela, viu? Bora, 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 bora Encosta aí na bomba Não, na bomba ali atrás ali, pô Tentei Então tu tá empurrando o carro, rapaz Aí, aí, encosta aí Vai ali na bomba ali Já paga o combustível, talvez Não Isso é tipo de cobre Como é que faz pra apagar isso aqui? Não funcionou Se essa bosta é se Tá no carro Isso aí, segura o F Faz alguma coisa, Skinha Eu nunca abasteci o carro, não, fuda Vai ser a primeira vez, rapaz Eu também fiz Tem um monte de coisa que eu nunca fiz Nunca pulei de paraquedas, Skinha Pronto Ai, não vai Isso, chuta o carro Uh, beleza Essa é da boa, viu, Furi Essa é aditivada Eu tomei dois golos Boa Nossa, eu não tenho mais nem dinheiro Se eu morrer Pronto, acabou O que deu pra colocar? Só tinha isso aí Ah, tá, pega outro carro lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu É dois patetas É dois patetas Não, fala Isso aqui embaixo tem o meu carro aqui Não quer pegar Para de empurrar Olha isso, cara Olha isso Vai ter que empurrar aqui Acabou a bateria Empurra aí, rapaz Eu tenho outro problema Que eu vou resolver Ô, Furi do céu É que zerou, Furi Mentira, cara Meu Deus do céu Cara, nós nunca vamos conseguir Chegar na base Vai lá, Skinha Que eu vou empurrar Essa bagaça aí Vai lá Peraí Tem uma bateria Tem uma bateria aqui Será que não consegue colocar não? Não, não Vai dar muito trabalho Entra aí nessa bodega Ô, meu Deus Entra aí no carro Ai Que pobre Vai Vai Força Skinha, entra no carro Skinha Tu tem que dirigir Peraí Eu cliquei para dirigir Para ligar o carro Saiu Os caras vão levar os carros Skinha, entra no carro Eu coloquei para dirigir Tá entrando o negócio, velho Tá bugado Peraí É que você tá andando com o carro A hora que eu entre Você entra E o carro Vai 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 3, 2, 1 Acelera, Skinha Tô acelerando Não quer pegar Se eu apertar o F aqui Vai dar ruim Aperta, vai Ô, meu Deus do céu Vai Ih, alguém deu um tiro aqui, rapaz Ah, você tá brincando De brincadeira que alguém deu um tiro aí Claro, pô Eu posso soar uma traçando aqui, rapaz Vai Não vai que eu vou te acompanhar Não, 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 não Não, 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 não A porta ficou aberta ainda Fecha a porta, desgraça Como é que eu vou fechar a porta se eu... Se eu... Consegui, consegui E aí, Skia, de primeiro, vambora, vambora. Bora. Aê, de primeiro, Skia, sem problemas. Cadê o C, Furi? O cara morrendo aí no meio da rua. Não, cara, não, zumbi. Ah, que chute, tava de laranja. Não, não, não. Quase, quase que o carro apaga. Vem comigo, vem comigo. Calma, tá tudo certo, Ralf, tá tudo certo. Mas eu nunca achei que era tão difícil um posto de combustível. Também não, viu? Tô todo suave, cara. Eu tô passando mala aqui, velho. A boca secou, deu vontade de ir no banheiro, dor de barriga. Deu frio na espinha. Meu Deus. Tem pressa, merda? É, por aqui, ó, vem. Põe seu atalho. Ô, caraca. Belo atalho. Então, aqui era um atalho. Meu Deus do céu, põe. Meu Deus do céu, põe. Meu Deus do céu, põe. Meu Deus do céu, põe seu atalho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, põe seu atalho. Meu Deus do céu, põe seu atalho. Ah, esse caralho aqui é ruim de dirigir. Isso aqui é só pra venda mesmo. Eu tô perdido, tipo, tô perdido. Tô perdido, tô perdido. Deixa eu ver se é pra cá. Vem comigo, risquinha. Ô, Fúria, a sua é 4x4, a minha não é não. A minha não é com a atração aí. Nessas horas, o Flarkoi valeu a pena. Morri. Devagar, aí, hein. Ai, tô no meio da floresta aqui. Nós vamos achar a base aqui, viu? Ô, Fúria, deu um problema. Tá tudo certo, tudo certo. Não aconteceu nada. Tamo bem. Conseguimos, chat. A live hoje foi pra recuperar um veículo. Eu venci. Eu venci esse jogo. Você deu um gritado ali que é o caminhonete agora. Alguém errou a marcha. Chegamos, risquinha, por aqui. Não, tamo voltando. É pro outro lado. Meu Deus do céu. É o ponto da caminhonete é pra andar no meio do mato, tá? É boa. Por aqui, por aqui, ó. Caraca, cacete, esse drift. Ah, esse aqui já é ruim de drift, viu? Ali é a porta. Não sei onde é que estão as portas, mas eu tenho uma aqui. Eu também. Uma a gente deixou lá no negócio, lembra? Uhum, a outra tá aqui dentro do carro. Daqui a pouco nós vamos lá, chat. Tem que pegar, achar, trancas. Cadê você aí, Fúria? Sumiu do... Só seguir essa rua aí. Não peguei nenhuma rua diferente aí. O Fúria sumiu pra mim, do nada. É só sair andando aí na rua, rapaz. Eu tô acelerando o carro. Trocou o trajeto? Ou tu tá indo só na rua reto? Tu tá indo só na rua reto. Então, vem, pô. Eu vou chegar aqui. A porta tá na base? Não, não. Uma das portas não tá. Uma tá no carro e a outra a gente deixou pra trás porque não tinha espaço. É que o carro do Fúria anda demais na estrada de chão. É, ele é bom pra caramba aqui. Ih, eu vou atravessar o mato agora. Se prepare. Vai devagarinho aí, viu? Porque aqui é mais arriscado pra você. Pra mim eu posso acelerar, rapaz. Aí não, nem tanto assim. Opa, opa. Eu dei uma batidinha de leve ali. Coisa pouca. Eu vi, coisa pouca. Nossa senhora, quando o Fúria desce... Ah, agora eu morri. É por isso que eu desviei, rapaz. Olha lá o carro do Whiscavando, cara. Você tem que chegar esse carro inteiro lá, rapaz. É, o carro pode ser que chegue. Eu que tô achando que não vou. Fiz tudo com a porta aberta, velho. Tô chegando. Ai, tô com o sino do ouvido. Abri aqui com o GS, tá em modo stand-by lá. Stand-by como assim? Não, já abri aqui, já. Consegui, rapaz. Eu consegui. É, colocar de ré vai ser meio difícil. A árvore não deixa. Eu não sei, eu sou o melhor. Ai, quantos lockpick aqui. Isso aqui não pode deixar aqui, hein. Ó, tem uma caixa de parafusos aqui também, hein. Tem muito lockpick aqui na caminhonete que o Ralph botou. Só que a gente não pode deixar esses lockpick aqui, Skinner. Tem que tirar eles da caminhonete. Tem, tem que vá para os mostranóis e levar lá para... Esse carro aí faltou de um pedaço aí. Tá uma vergonha. Tá uma vergonha esse carro faltando de um pedaço. Então, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, Whiscavando. Já tem que sobrou de combustível aqui. Deixa eu ver. Caramba, esse monte de lockpick aqui a gente tem que tirar daqui, Skinner. Não pode deixar aqui. Na caminhonete? É. Vou pegar tudo para o meu inventário aqui. Pega da caminhonete aí que eu estou pegando aqui do outro carro aqui. Estou pegando. Porque senão o cara cai aqui dentro da base e já tem as coisas, entendeu? Cai de para aqui e já tem tudo aqui. Se bem que o carro está trancado, né? Mas... A porta do outro carro está aqui. Eu não consigo pegar outro aqui. As outras mais coisas aqui. O meu aqui encheu. Deixa que eu pego. Deixa eu ver como é que eu toquei. Estou com uma lesão com sangramento C1. Está de boa. Não, o tourniquete só ficou isso? Está de boa. Está de boa. Para lá guardar as coisas, chat, que nós vamos sair para mais uma aventura. Espera aí. E aí? Errei. Para cá. Aí fecha aqui. Não. É porque o trem aqui agora ficou complicado. Ainda bem que eu fureçava o caminho. Tchau. Ainda fechou na minha cara. Que bicho alzado. Mas é força, hein? É força de porta. O que adianta ter esse monte de porta e nós não estarmos aqui para defender a base? Agora não. Agora vai ficar um cara aí 24 horas. Sistema de segurança. Mandando mensagem do WhatsApp para todo mundo. Contratado. Eu achei um carro de eca ainda lá no furo. Eu achei um macaco ainda no... Lá no... Boa. Por que é que estão alongando? Descarrega aí as coisas que nós já vamos sair de novo, isquinha. Estou descarregando. Pouco aqui, chat. Vamos sair para a próxima já. Tem um comigo aqui, mas nós já vamos lá buscar mais. Isso é a aventura de agora. Vamos buscar cadeados. É a tranca na real que nós vamos trazer. Ela costuma ter, né? O que que tu precisa, isquinha? Que eu ia te dar um negócio. Isso é que eu não me lembro o que que era. Não, não, não. Não precisa de nada. É pro outro lá. É pro outro. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Tá dentro do meu armário aqui, tu pega? Oi, oi, já é pra deixar. Eu pego. Tá, tá dentro do meu armário. É um cadeado só. Já vou indo lá pro carro. Próxima aventura começando. Vambora. Você acha que a live acabou? Não. Continua. Bora. Aproveitar. Aproveitar que o isquinha cancelou o proibidão hoje. Vambora. Por que não vai por outra porta ali? É mais rápido, né? Qual? Eu já pulei aqui. Já tô aqui fora. Ah, por lá, né? Por aqui, né? Não, aqui, ó. Qual? Me ensina aí. Aqui, ó. Tem duas portas aí. Uma tu cai na rua direto. Se vai pular, eu desço e vai pra direita. Aqui não? Não, não. Aí não. Aí vem. Ah! Você é um miserável gênio, velho. Bora, isca. Vamos lá. Bora, tô... Você deixou os portões tudo abertos aqui, maluco. Foi, pá. Saí com o carro, né? Tô agilizando, rapaz. Daqui a pouco tu fala. A fúria tem que dormir. A manhã tem que acordar cedo. Aí eu já agilizei. Eu? Falei? Não, daqui a pouco tu fala, eu tô falando. Não, hoje eu vou até a hora que você for. Boa. Fecha as portas, fechou? Fechei. Cadê? Fechei só uma, né? Bota lá e fecha mais? Puta, o carro tá quebrando, cara. Pega lá o negócio pra reparar. Na onde que tá? No vermelho? Onde é que tá o macaco aí? Pega aí. O macaco vai tá lá em cima no meu guarda-roupa. Vou ter que ir lá buscar. Eu vou ter o leveiro pra lá também. Também nós somos duas topeiras. Deixa eu ver se dá pra consertar o carro direto. Repara o chassi. Será que deu? Deixa eu ver. Não precisa, tá funcionando. Não precisa. Oh, meu Deus. Não, agora a caixa tá funcionando. Antes era só. Boa, né? É, não. Tá certo, tá certo. É porque o cara foi... Ficou aquela capotada que eu dei. Não ri, Bob. Tá feia coisa. Tô escutando barulho aqui fora, hein? Carro, tá só bagaço esse carro. Obrigado, viu, Bob? Por ter destruído o nosso carro. Salve, tio K. Não, vou de Snipe, não. É perigoso eu perder Snipe, você nem dá um tiro. Oi, Claracena. Como é que tá? Salve, Jô. Eu tô levando aqui uns curativos, um lockpick pra alguma coisa. Comida e água. Salve, Rony. O que, Fúria? Agora tem que passar e fazer o cartãozinho pra você fazer. Eu não tenho mais dinheiro. Eu nem peguei o galão no vermelho. No vermelho tinha galão. Eu não tenho combustível aí do carro. Vai no posto, né? É, não. Eu não preciso do galão. Bota combustível direto. Aham. Mas você tem o cartão aí? Não. Vou fazer. Amassa. Tá amassado. Amassado o que? Não, tá de boa. Não sei se ele tem o carro agora. Não sei se isso que quebrou o cartão dele, mas se ele morrer e estiver com o cartão, o colega vai perder o dinheiro. Quebrei, não, mas o cartão não tinha nada, não. Eu tinha 500 e pouco que eu abasteci. Não tem um puto no bolso, rapaz. Eu abasteci... Eu abasteci o... Pra ter um puto no bolso? É. Eu abasteci o que tinha, eu coloquei 517 de gasolina no... Na pitaque? Na pitaque? Eita! Ai! Minha nossa senhora! Ainda acertou. Nossa, eu disse aí, meu frio, frio, hein? Ai! Eu vi que abateu e eu amorteci a queda. Para aí, não vem reclamar. Ai! 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 Ai, dá tempo. Ai! Porra, usa a luva de direção, é melhor para dirigir. Sério? Caraca, esse jogo é cheio das pressurinhas, né? É o mais realista simulador de todos. Isso é até de luvinha. Ai, bota a luvinha para dirigir, porra. Eu vou atalhar a esquinha aqui. Presta atenção como é que você atalha a esquinha sem tomar dano e sem capotar o carro, beleza? É uma rampa de pedra? E fique claro que eu sapo... Só capotei o carro porque eu estava te seguindo, viu? Olha isso. É a habilidade de seguir, olha essa base aí, ó. Olha isso. Tô com dor. Não, mijo que não, porra. Vai virar um catingão de urso. Ah, eu acho que vai mijar, hein? Oh, meu Deus do céu. O furo tá mijando no carro. Olha! Tu quer com emoção ou sem emoção, Stenha? Quero vivo. Só chegar vivo. Ai, meu Deus do céu. Esse barulho de quando o cara toma um level up aqui, eu quase tenho um troço, cara. Não me recusa a olhar isso. Olha lá. Sacode, sacode. Isso. Lava as mãos, lava as mãos. Não tem água, não tem água. Vambora. Então, tu quer com emoção ou sem emoção? Com emoção, a gente vai sem comprar combustível. E sem emoção, a gente compra combustível antes. Com emoção ou sem emoção, chat? Vamos comprar combustível, rapaz. O cara tá cheio de coisa, velho. O cara até repara de avião, tem. O personagem feminino, bija agachado. Não, o personagem feminino, ele tira o papo fora e bija também. O cara é achado. Onde é que é a skin? Fazer o cartão? Isso, pode ir. Aqui, aqui, aqui. Aí, 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 ó. Nessa lojinha, ó lá, o negócio de fazer o cartão. Fazer o cartão não, skin. É fazer as unhas aqui na cidade. Podia ficar dentro do carro, né? Não, pô. Tô aqui de boa, indo pro terreno. Qualquer coisa acelera, pô. Se alguém vir aqui, eu vou meter bala. Nervoso hoje. Já fez? é porque você é rico né você tem dinheiro na conta é mais bem tratado né o gol de 50% de desconto nas coisas vai lá compra para você ver se acumulou pontos depois você pode viajar com a latã trocar para passagem aéreos o sol tá baixando o problema em uma noite braba e fechar aqui esquinha o seu mais breve possível e não bebendo encosta perto do carro é difícil né foi difícil Oi para mim foi uma dificuldade mesmo e e tu me gritou aí é vambora vambora e bora 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 e pronto fureu para não ter mais problema de gasolina e o zumbi rapaz pega e não tá bom no zumbi rapaz com o momento aqui o caldo na tela tem curativo dentro do carro e curativo bom e o macarrão também e mirtilhos e trocar essas velas então eu não entendo muito de calma e tu tá dizendo e agora eu quero decorrer o caminho é lógico que você tem que trocar as negócios como é que você não entende de carro você tem um astra e eu não entendo nada de carro eu entendi o mecânico que tu mexe nele é fala não por aí se eu te der a deixa falar lá mas meu carro não dá defeito meu carro não quebra por isso que eu não entendo eu tentei eu tentei te ajudar eu vou falar mal do astra não viu eu aprendi de dirigir não costa pior é que eu sempre tive problema naquele carro ali cara eu não posso reclamar mesmo e como você é um urso logo logo você vai tá andando de tesla é eu é com o alo musk né não fúria vem fúria vamo passear é é é é é é é é seu mesmo fúria mas esse carro não dirige automático não é é eu sei o que tá dizendo viu não sou eu é rapaz eu tenho medo da alo musk eu tenho medo da alo musk velho tem muito dinheiro rapaz a gente pode me convencer a fazer coisas que eu não quero fazer é eu vou te espadar de você não velho todo mundo tem seu preço eu tenho medo da alo musk eu tenho medo da alo musk por um milhão não é o alo musk eu tenho medo da alo musk tá bom é o alo musk é 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 ah não funciona quantas horas da madrugada? uma hora da madrugada sério Já teve um no chat, ele falou, pro 10 mil eu tava indo, esse é barato, caraca velho, quando eu falo que é de 1 milhão, o cara ali com 10 mil eu tô indo. Pouco uso, Skia. Guarde o cartão no carro não, vou quebrar ele já já. Minha cama tá bem ali. Vou pegar um atalho ensinando, eu vou chegar de noite. Meu Deus! Deve ter um monte de cabelinha minha aqui já, eu tô morrendo aqui desse lugar. Olha o outro, que furia por 200, quantos já entrega, meu Deus do céu! Tá fácil, Gil, velho! Isso que é mais barato. O cara tá meio... Você viu? É assim que a gente... O Furio soltou o negócio só pra descobrir, velho. A gente scope quem é que entrega pra fazer essas coisas. É, pô. O pessoal é que sai custo-benefício. Tá meio estranho, tá aí. Não queria falar não mais. Para, para, Jetson, para. Te oferece 1 milhão, Jetson. Pode sentar no colo do dono do Tesla, Jetson. Para, Jetson, para. Não, isso aí pra mim não é comigo não, não sei não. Ia, cê ia, cê ia, a gente sabe que cê ia. É, Jetson, é porque o dinheiro não é de verdade. Se for de verdade, o Jetson ia falar... Opa, peraí, Jetson. Tinha. Oi. Vou puxar o carro. Tem trinco? Tem. Tem trinco. Lixa ele. Vamos ser rápido que vai ficar a noite. Arma na mão. Aqui a gente sempre entra com cuidado. Oh, achei um banco. Não, não quero. Quero trinques. Recaute com tudo cuidado. Trinque e prego. Trinque e prego é para levar, né? Prego também, né? Prego, parafuso, se achar a caixa é melhor. Só que o cade, tá? Eita. O cate é o medroso, porra. Não fala mal do cate. O cate é meu amigo. Olha o que que eu achei, rapaz. Uma serrinha, tu acredita? Chave. Vai precisar de alguma chave? Não, né? Chave? É, chave... Aquela chave inglesa. É bom pra mim. O bicho gritando no mato aí, hein? Kiwi, kiwi. Seja rápido. Nossa, do lado eu tô indo do outro aqui. Não achei nada. Só achar uma frente de lada. Pega. Alguém destruiu a nossa. Coitado, Bob. A gente tá chegando. Cada carro é um loot ou não? Não abre geral, né? Não, é um painelzão. Achei um cadeado. Prego. Rápido, rápido. Pega tudo. Obrigado a todo mundo que tá presente na live, rapaziada. Tamo junto, viu? Tem uma braba que tá com a gente até agora aí. Tem uma braba que tá com a gente até agora aí. Tem uma braba que tá com a gente até agora. Tem uma braba que tá com o que tá com a gente até agora. Nossa, tá achando um prego. Já olhou? Qual? Não. Achei mais um aqui, ó. Não, vocês não olhem, não. Peguei o corredor e tô indo ao corredor aqui. Mais um. Ah, esse é um grampo. Quero uma chave? Achei mais um aqui. Bora, 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 chat. Todo mundo na correria pra tentar sair daqui o mais rápido possível. Lugar muito arriscado. Tô com medo, isquinha. Achei uma carretilha de pesca. Olha esses barulhos no mato, rapaz. O que é isso aqui, gente? Para de pesca, se lascar com vara de pesca. Será que naquele prédio lá não tem? Aquele prédio costuma ter uns loot bons, velho. De trinque, esses negócios. Corre lá, corre lá. Tem um pessoal que tá uns cinco minutos de delay. Ah, é? O skin já olhou, rapaziada. Voltando. Todos os carros a gente olhou. Deixa eu ver se tem mais alguma fileira de carro aí. Dá uma olhada nessa fileira pra ver se dá. Se tem ou se a gente já passou. Se eu achar um aqui é porque a gente não passou ainda. Já passamos, já passamos. Caminhões também tem loot bom. Vou olhar, vou olhar. É, o Cruji tá tudo fechado, então ninguém lootou. Isso, vai correndo aí. Será que tem mais alguma fileira de carro dessa? Acho que tem um caminhão... Aqui, um... Olha outra caminhonete aqui, Fúria, pra consertar. Ah, é? Marca a posição. Aqui, ué. No meio do mato. Beleza. O que que tá faltando? Como é que faz pra saber o que tá faltando? Nós não trouxemos macaco. Vai ter que arrumar um macaco. Pra ver? Vai ter que arrumar um macaco pra nós poder consertar ela, pô. Obrigado por se inscrever. Primeiro vamos lootear. Se achar um macaco, a gente leva ela junto. Caraca. Ok. Tem as portas da caminhonete? Tô me recuperando. Caraca, naquela hora tu achou um macaco aí, lembra? Uhum. Tô vendo aqui. Tô vendo essas caixas. Por que que eu não deixei no carro macaco, eu não sei. Olha lá, aqui tem um pneu novinho, ó. R18. Bota no loot. Esse é? R18. Uhum. Esse é o que eu tava falando. Vou entrar aqui. Dentro é que eu tô acostumando. Ó, caixa de ferramenta pequena. Banco. Banco. O que é isso, gente? Droga. Motorcerra. A chave aqui eu vou jogar fora, velho. Vou pegar os pregos que é mais útil. Tá ficando escuro, gente. Tá ficando muito escuro. Tem um banco aqui já também, ó, Furi. Nossa. Tá faltando banco? Deixa eu ver o que tá faltando. Tá vendo ela ali? Hum, tem um pequeno container de gasolina aqui, ó. Tá faltando a bateria. Serra. Serra. Bateria. Tem uma nesse carro ali a bateria. Não consigo ver, cara. Acho que tá bugada, né? Tá preso. Não consigo ver se tem banco. Não, não. Não consigo ver se tem banco. Ó, tem um kit de reparo aqui, velho. Tem tudo aqui, ó. Tem um pneu ali. Tem um banco ali. Pelo amor de Deus. Procuro macaco. Achei um kit de reparo. Você acredita? Acredito. Quero macaco. Eu tô olhando. Talvez lá na parte de cima do segundo andar costuma ter. Vai ser muita sorte, viu, velho? Já olhou essas caixas tudo aí? Foi aí. Segundo andar agora. Vai lá, vai lá. De beisebol. Caraca, eu não enxergo mais nada. Chanteado. Tem uma ideia, chat. Ué. Trinca. O infravermelho tá sem bateria, gente? Ô, meu Deus do céu. Fui ligar o infravermelho, tava sem bateria. Então volta. Seja bem-vindo, William. E achei uns cadeados bons aqui, ó. Tinha, o momento é o macaco. Eu vou tentar voltar na caminhonete. Não tá lá dentro, né? Senão a gente ia achar daquela hora. Uhum. Pior é que vocês não sabem. Eu não tô enxergando mais nada. Kit, reparo pneu. Deixa eu ver se aqui vai ter, velho. Que doutor de vozes eu vim aqui, eu achei. Quem sabe? Vai nos pneus, Fúria. Falta só um pneu, chat. Só que o principal que a gente tá precisando é o macaco. É o macaco! Tô vendo a noite ainda. Paz, é pra não enxergar mais nada mesmo. Como é que não tem um macaco por aqui, velho? Vamos ter que olhar com muito cuidado, Fúria. Vai olhando aí. E fica a carma na mão. Qualquer barulho, tu já fica esperto. Tô bem longe de ti. Opa. Dentro. Eu não enxergo, perigo que eu vejo o macaco passar por ele, eu não vejo. Olha lá, olha na voz. É que os galpões, Fúria, costuma ter. Olha o vermelho, rapaz, eu não tô na base, chat. Armário vermelho, tem um armário vermelho? Eu não vi. Não tô falando, eu não enxergo nada. Hum, tinha uma caixa, uma toolbox. Uma caixa de conserto de carro, na verdade. Tem mais alguma? Não. Se nós não achar, vambora. Tô caçando aqui. Uma caixa de ferramenta. Merda, chat. Você gostou mais do Skull do DayZ? Não sei, eu nunca joguei DayZ. Acho que eu gostei mais do Skull. Vamos sair, Skull. Bora. Tá muito escuro. Bora. Isso aqui é monotivismo? Monotivismo tá com bateria. Não, não. Por aí a saída. Tentamos, tentamos encontrar o macaco, mas nessa escuridão aqui é muito difícil. E é muito arriscado a gente ficar aqui também. É. Vamos ver aqui esse carro compactado. Achei, cara. Tu acredita? O macaco não acredita, velho. Não, tá te sacando. É o último lugar que eu ia olhar. Me leva pra caminhonete, eu não tenho noção de onde é que é. É só voltar lá pro prédio lá. Cadê você? Vem, não, tô... Vamos pegar o pneu de borracha, vamos lá. Você consegue pegar? Porque eu já lotei aqui de chave, prego. Só tenho que me levar lá. Onde é que é? O pneu? O pneu de borracha é pra cá, não é? Não tô chegando nada. Vamos aqui, ó. Pega uma... Pra cá, Night Vision. Vou ter que ajustar tudo de novo aqui. Foi o Adembe que colocou. Se fosse novo eu até ficava na dúvida, mas nesse caso ali era um todo ferrado. Obrigado pelo Laika blindado. Pô, louco. Alguém roubou um carro aí, hein? Ainda tirou onda ainda. Cadê o pneu? Não tô de pneu. Não tô nada. De noite aqui é uma... Mesmo com Night Vision de noite é uma bosta. Vai enxergar as coisas. Achei, achei. Vem comigo. Bora. Eu acho. Achou o pneu? Não. Eu achei o lugar onde tá. Aqui, ó. Ah, tava aí? Aqui, 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 ó. Pode ver como eu achei, né? Aqui, ó. Já achei. Eu não consigo levar. Já tá aqui na mão aqui, ó. Não, não. Pega, pega. Ué, na mão tu consegue levar. Não, tô carregando o kit de reparo na mão. Não precisa? Então tu fica com a arma na mão, então, agora. Um, dois, um, sem arma. Não, joga o kit de reparo fora, pô. Ah, então, beleza. Então deixa eu levar na mão. Então deixa eu levar na mão, então, é. Tem que ir porque eu achei que esse aqui é o kit de reparo. É pra cá o carro? Isso. Isso. Pode seguir, pode seguir reto aí. Essa área é segura? Mas nem um pouco, rapaz. Aqui é o pior lugar pra servir. Oi, Skin, eu sou o Capitão Jack Sparrow. Como é que sou seu fã? Como é que é o nome do Atom mesmo? É o Chris Walker? Como é que é o nome? Johnny Depp? Ele morreu, rapaz. Ele morreu, rapaz. Ele morreu. Que Deus o tenha. Ele morreu, é. Esse amuleto aí, a minha sniper, fica quieto, abafa. Tá ali em frente àquele prédio lá, Fury, ó. Os negócios em militar. Não estraga meu esquema. Não é muleta. Vai. Vai. Pra cá, Skin? Isso, isso, isso. Pode ir aí. Você vai ver os negócios, os acampamentinhos do lado. Pra cá, ó. Pra direita, pra direita. Ela vai tá no meio das moitinhas das plantas. Tipo como se tivesse escondida. Acho que tá inscrito nela. Se não vai nascer no outro ali. Foi nela? Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Pega aí, pega aí, já que eu jogo o pneu aí. Tá no chão. Tá no chão. Faltando portas. Parachoque traseiro. O banco. O banco tem aqui, ó. Bateria. É, a bateria eu não achei. Agora o banco tem aqui. Então, a bateria a gente vai ter que... No carro pequeno lá no verdinho tem a bateria, velho. Tem, vai lá pega. Tem. Será que eu lembro onde é que é? Lembra. Nessa escuridão aí tu lembra. Eu não faço ideia nem do que nós entramos, Fulho. Que susto. Isso que tu quer me matar do coração. Não é, é o... Não é esse aqui, ó. Esse banco aqui não é, ó. Ei, Ixi. Cadê o pneu que tava aqui? Tem que me matar do coração, cara. Ele falou que eu tava indo lá no carro. Daqui a pouco eu olho e tenho o carro no pé do meu lado. Não, tô perto. Tô vendo que você tem aqui. Tem até um galão de combustível aqui, ó. Deixa eu tirar o... O macaco aqui. Pra não ficar explotando o carro. Vou tirar esse carro do mato aqui que eu não tô chegando nada. Vai precisar de mais um pneu aí, não vai, Fúria? Não, já com os pneus já tá. Já tô... Todos os pneus já tá aí, já? Já. Puta, tá faltando a porta mesmo. Vamos pegar a bateria? Não, aqui é um negocinho de gasolina. Às vezes não tem nada, mas... Pelo amor de Deus, Esquinha. Vai pegar a bateria. Eu não sei onde é que tá o carro não, velho. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia, Sura. Eu já me perdi aqui totalmente. Chate, alguém está entendendo quando eu vou encontrar a bateria aqui? Vai encontrando o nosso carro, Esquinha. É difícil encontrar o carro. Saberam a cerca, hein? Eu vou lá, eu vou lá. Cuida aqui o carro. Fica aqui, ó. Você quer o Night Vision? Não precisa, não precisa, né? Não consigo botar o negócio. Espera aí que eu vou tirar o... Voltou? Volta aí. Vou lá, vou lá. Fica aí, fica aí que eu já volto. Ah, é boa, Max. Tamo junto. Depois eu vou olhar. Depois eu vou olhar. Depois eu vou olhar. Merda, hein, gente? Como é bom... Como é ruim não enxergar nada. Tem a bateria mesmo? Tem. Foi, essa bateria eu achei. Naquela hora eu falei, vou jogar aqui dentro. Achei no posto de gasolina. Tá vendo? Não dá com a esquerda. É, vai vendo. Fizer uma operação noturna. Coloca o macaco aí. Pega o macaco. Não acho que eu pego. Demora muito. Muito lerdo. Muito lerdo. Muito lerdo. Eu tô um pouco de coisa lerda. Não. Eu já tô enchendo de loot ele aqui, migão. É isso. Lerdo, lerdo. Vou levar pros amigos. Vem cá pra pegar o carro. Tô indo. Tão 15 aqui. Bora, 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 bora. Cadê, 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 cadê? Vai reto aqui, olha. Reto. Reto aqui, olha. Aqui nessa direção, olha. Tô indo, tô indo. Retinho. Corre reto aí, olha. É bem reto aí, o carro tá aí. Beleza. Não, tu tá fazendo curva. Ela é reta. É do meio da cerca aí. Cinco metros da cerca na moita. Você vai conseguir andar com esse aí? Vou. Tem que passar no poço. Quebrei o cartão? Ainda não. Achou o carro? Ainda não. Eu tô tentando sair ainda. É por que eu acho. Ai, meu Deus. Eu tô na dúvida. O que é que eu faço? Eu não sei se eu volto. Vai, vai, vai. Eu sei onde tem um ponto de gasolina aqui do lado. Relaxa. É isso aqui? Achei, achei o carro. Achei o carro. Eu não consigo mais te ver que você já adiantou na frente. Eu não sei pra que lado você tá indo. Se você tá indo, eu tô voltando. É só tu voltar, esquina. Sabe voltar? Aqui, ó. Vem por cima. Olha no mapa aí. Abre o mapa. Certo. Tá vendo que tem uma rua branca que tá subindo? Isso. Nela? Pega ela. Beleza. Beleza. E onde é que achou esse carro? No ferro velho. Eu acabei de achar. No ferro velho eu achei um carro. Foi o carro mais fácil que nós montamos. Nós levamos sete horas de live pra montar um carro. Hoje. E aí agora aqui eu olhei e tinha esse carro ali no ferro velho. Nós montamos ele, o quê? Vinte minutos, eu acho. Nem isso. Uma noite. É, foi só o tempo de passar a noite pro dia. O carro do Puri anda muito, velho. Olha isso. Eu sei que tá... Entrar direito na fábrica, beleza? Beleza. Não, eu sei onde é que é lá agora o posto. Eu sei qual posto que você tá falando. Minha terra natal daqui uns dias. Valeu, Max. Tamo junto. Bom descanso. Vai vazar? Não é ver aqui não, porque aqui dentro costuma às vezes ter um macaco bem aqui, bateria. Macaco, Esqui. Tchau pra ti, rapaz. Olha o farol, ó. Tchau, o carro aí. Vambora. Vambora, Esquinha. Vambora. Tá maluco? Aí não dá, rapaz. Eu tô no C3. Tá louco? B0, né? Isso aqui é B0. Aqui é o pior lugar do jogo. Nós somos jurados de morte aí. Bora, zumbi. Vamos dar uma volta comigo. Caiu. É só seguir reta aqui, ó. Pega pra esquerda. Indo aqui, já tô te guiando já, porque eu sei que vai ficar pra trás. Aí depois a gente vai atravessar a ponte. Gasolina no carro verde. Não, o carro verde tem gasolina. Eu já botei. Servidor oficial, não. Nós estamos jogando no servidor... O Hades. É o nome do servidor. O que é legal? A DM é nossa, amigo. Então se o pessoal começar a dar ghost, o ADM vai lá e creu neles. Outro carro já tá cheio, Chad. Acabei de abastecer, rapaz, ó. Se acalma. Tá me seguindo? Tô indo reto. O carro anda demais, velho. Ah, é? Não é muito bom no asfalto. Não percebi. Estamos voltando pra base, rapaziada. Conseguimos muita coisa. Chaves de cadeados pras portas. Consegui até uma tranca. Agora pega pra direita no asfalto. Beleza. Eu bati. Eu rodei o carro. Ah, você tá de sacanagem. Não, é que eu bati de novo. O carro não faz curva, pô. Vai, tu vai quebrar o carro até chegar lá, pô. Mas esse é o problema. Eu vou na estrada pra ver se tu não bate. Anda devagar, pô. Eu ando devagar. Tô só 60. Agora pra tá batendo, né? 60 vezes 2. Eu tô de sempre 20, Fúria. Tá chovendo? Tá chovendo. Agora já diminuiu. Antes tava caindo no temporal federal. Chegou a desligar meu computador aqui. Só que como eu tenho dois computadores, mudar a live não desligou. Desligou do jogo. Continuando a estrada ainda, Fúria subindo? Continua. Continuando. Aí vai ter a cidade. A cidade tu tem que atravessar ela pegando a pista da direita dela. E aí depois quando tu sair... Que é por essa? Não, ó. Tá no outro lado. Mas calma. Vem comigo. Vamos até passar por fora. Melhor. Vamos, rapaziada. Guarda o cartão do carro. Não, que guarda o cartão do carro pros caras roubarem o carro e levarem o cartão junto. Puxa o cartão comigo. Se eu precisar, vou gastar o dinheiro. Morreu num sonho horrível. Morreu num sonho horrível. Foi uma live de Need for Speed hoje, né? Andamos... O que nós gastamos de combustível hoje... Qual a posição? A posição do ranking? Ai, caraca. Eu não vi. Eu não vi que ia bater. Ai, caramba. Oi, deixa você passar na frente que eu sei se sabe pra onde é que vai. Eu não sei. Então tu quer atravessar... Não, vem comigo aqui, ó. Vamos pegar a estrada. É mais garantido. Vamos cortar o mato aí, vamos pegar a estrada. É, então. É o que eu ia falar, cara. Hoje tá tranquilaça com o servidor. Sabe por quê? Porque hoje não é dia de raid. Hoje é o dia que o pessoal tira pra não raidarem, entendeu? É proibido atacar bases em outras bases hoje. Aí algumas pessoas não jogam, né? E outras pessoas que jogam aproveitam pra fazer essas coisas que eu tô fazendo. De atras de veículo, comprar itens na Cefizone, essas coisas assim. Em bunker. Nós tiramos pra conseguir mais veículos pra base. Consegui farmar dois veículos hoje. Pô, imagina que beleza. Se vocês forem analisar todos os veículos que estão na nossa base, eu busquei, né? Deixa eu ver se é por aqui não é pra baixo. É pra rodearia, cara. Só o vermelho. O vermelho é o Blackout que arrumou. Verdade. Aquele vermelho é do Blackout. Muito montador de veículo. Agora que vai reiniciar as pia, temos que acelerar. Vou morrer. Aqui, ó. É muita sorte, véi. Achei um veículo no ferro velho. É, aí é a sorte mesmo. E bom que nós já tinha bateria no carro. Tá vendo que as... As vezes que você exerou tinha ajuda. Agora o carro roubado, é aquele? Eu tô roubado. Eu tô falando de onda. Acelerar esquinha. Quase levei um hoje também, tá? Mas os... Os irmãs não estavam espertos lá. O Pachecos tá muito mudo. É, o Pachecos tá mudo, né? O Pachecos tá dormindo desde, sei lá, oito horas. O Pachecos tá levantando pra trabalhar. É, é. Vem por aqui, esquinha. Vamos atalhar. Devagar, esquinha. Tô com cuidado. A última vez aqui eu voei. É, não acelera muito. Vai devagar que tu tá ligado que aqui é... Tem umas pedrinhas aqui pro teu carro. Faz uma diferença grande. Aí, rapaz, aí. Ô, Jesse. Oi. Tô chegando. Olha só. A gente foi buscar a fechadura, encontramos um carro, já trouxemos o carro montado já. Já abriu. Tinha um carro no ferro velho. Vai tá, não precisa ser, não. Olha que beleza, chat. Esse sangue na tela é meu, rapaz. Tô morrendo. Tô com uma batida muito forte. Tô com sangramento C2. Eu vou arrumar agora quando eu entrar aqui. Diz que já melhorou no quê? Na P1? Caraca, velho. Bota esses carros na garagem aí, alguém? Só tem nós, né? Caramba, montamos uma frota hoje, cara. Vamos abrir aqui, ó. Esquinha. Vamos botar aqui pra... Ih, já vai reiniciar. Deixa aí mesmo. Deixa aí mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Valeu, esquinha. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto, Furia. Valeu, GS. Tamo junto. Deixa eu dar finalizar a live aqui com o pessoal. Valeu, 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 valeu. Também vai sair, Sinha? Eu, GS, também vou, cara. Amanhã eu... Falei que ia ficar Taro, que Furia, como eu peguei... Tá, eu... Eu espero iniciar, te ajudo, guardar, se for o caso. Deixa eu te perguntar, cadê as coisas? Ah, as minhas eu acabei de colocar nesse carro aqui, ó. Pega aí, ó. Você tem um farol da... Eu achei um trinco reforçado já. Eu já trouxe ele já também. Tô pondo mais o resto de cadeira aqui. Tô olhando aqui o que eu trouxe. No carro do Furia, deixa eu ver se não tem mais aqui, ó. Mais um. Prego, que eu achei lá também. Caixa de prego. Achei. Eita, que não sei o que que serve, mas eu trouxe aí que reiniciou. Nada, eu sou bom de pilotar, chat. Vou esperar voltar. Vou esperar voltar, chat. A gente vai guardar os carros aqui, que eu vou pegar minhas coisas também e deslogar. Minha sniper. Vou dar um... Vou dar um cibre, senão que nós temos na baixa. Está tudo duradinho, que eu fiz a mexer em mim, ainda... Aí a gente não sabe não. Aí a gente não vai ficar mais não, porque... A gente guarda os carros na garagem. Isso, eu vou só com a ajuda dele a guardar os carros e deslogar com a minha sniper na mão. Aí eu vou no banheiro só, ali. Oi. Vou parar na equipe do Espírito, na hora que termina a baixa. É tudo duradinho, tudo certinho. Aí eu vou começar a fazer live. Boa, isso aí. É porque não dá, cara. Senão os caras vão ver que o preço vai fazer. Sim, sim. Não, não. Nem que eu preciso ir no banheiro urgente ali. Vai lá. E aí, cara, curtiram a live de hoje ou não? É que vai pegando as manhas, né? Tá vendo, Marcelino? Mas as habilidades foram feitas no Farquay 3, rapaz. Habilidade de direção e tiro e stealth. Valeu, Marcelino. Valeu, 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 valeu. Eu fiquei triste, chat. Eu tava no ranking Silvio do TikTok, aí eu não ganhei presentinho. O pessoal não entrou na live essa semana, aí eu caí. Perdi o ranking. Fui desclassificado. Mas tá bom, pelo menos a gente chegou e lá. Que bom que vocês gostaram, então. Que bom, né? Que bom. Quem não seguiu, valeu, Alan. Segue nós aí. Valeu, que bom que vocês curtiram. Tá chegando agora. Vamos bater pelo menos 150 likes, então. Obrigado por se inscrever. Oh, se inscrevendo. Seja bem-vindo. Hoje não, Bruno. Obrigado por se inscrever. Hoje não, velho. Hoje não, Raquel. Hoje ele não conseguiu jogar, não. Sabe o WK? Obrigado por se inscrever. Tranquilo, professor. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Ah, e tem uma porta no carro verde, né? Obrigado por se inscrever. Não, se eu for o que quiser, tava pra nós ter montado a camisa de trago pronta. Mas ele fez o certo. Era melhor nós ter trago logo o carro do jeito que tava, e depois buscar as peças. É mais fácil. só 30, só 30, só 30 que eu contei, sabe quantas? Caramba, eu trouxe um monte de cair de areia pura e tacar as coisas um monte no inventário. Eu achei uns trinco também, de ferro, trouxe o que tem que ser reforçado. Que bom que você escutado. Que bom que você escuta. Por que que eu não mando pra você, Jonathan Souza? Quem disse que eu não mando salve pra você? Salve. Obrigado por se inscrever. Eu coloquei ele no carro antes de deslogar, só que eu vou deslogar de novo pra entregar o que tiver precisando, que eu vou deslogar com a sniper na mão e com o mochilão. Se eu tivesse levado mais cinco minutos, tinha acontecido um acidente aqui. Não, podia não, eu imagino. Eu vou correr pro banheiro. Como a minha life caiu, eu tô esperando que eu tenha pelo menos 150 likes aqui. A galera sua colocou a estuda aqui. Ah, que bom. Obrigado por se inscrever. Não, não, mas eu vou só ajudar o Jessica a cortar os carros aqui e deslogar com o mochilão. Vou encerrar. Eu também vou deslogar. Vou pegar as coisas aqui também, deslogar e... Boa. Amanhã, durante o dia, eu faço mais alguma coisinha. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Espera aí, eu vou passar as bandagens aqui. Não deu tempo. Você tem aqui, eu tenho aqui, ó, os curativos aqui, bom? Joguei, joguei. Mais? Não, tá bom, tá bom. Eu tô aqui, eu tô aqui. Pai. Cuidado, 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 cuidado. Você vai entrar e aperta o puxo, velho. O outro também nos apuxa do carro lá. É não, você vai entrar e dá uma bugadinha. Caraca, olha o carro. Olha o carro do skin, o que sobrou, cara. A garagem é aqui, é nesse lugar aí, nesse corredor reto aqui? É. Como é que você sai daqui, velho? Tem que entrar no corredor aqui? Não, ué. Para aí, ó. É só deixar aqui, ó. Eu ainda dei a volta. Ué, é aberto? É aberto. Vai fechar ou... Não, aí é aberto. Não, mas pra que que é a garagem, então? Eu ia fazer essa mesma pergunta. Pra que esse portão aqui se aberta aí? Não, foi sério. Eu não entendi. Eu achei que colocar os carros aqui é dificultar. Tipo, colocava um carro, fechava com o portão. Colocava outro carro, fechava com o portão. Não, isso é o depoente que vai arrumar. Amanhã já libera as raids, né? Não, é só amanhã. Ó, tu quer cadeado, né? Pega aqui, ó. Já vou entrar aí. Vou deixar as portas abertas? Pode. Ó, vou jogar no chão aí. Olha, não consigo jogar no chão. Vou pegar de volta. Vou botar no meu armário lá, melhor. Caraca, hoje o skin ajudou demais, skin. Tá, maluco? Hum, hum. Tamo aí pra isso, meu amigo. Não, senão tá fudido aí. Não, que isso é. Como é que faz pra girar a arma pra colocar na mochila? Não tem jeito, não? Contra, segura o contra. Tem, segura o contra e aí... Arrasta ela. Não, você vai girar. Pode ser do mal. Só que ela não pode estar no chão, tá? Tá no... Na mão. No inventário. Ah, não tem jeito. Ah, agora vai. E agora o que eu quero é a minha mochila? Essa aqui. Não sou maluco, cara. Eu pego minhas SVD, jogo tudo pra dentro dessa mochila aqui, ó. Deslogo com ela. Não, mas é isso que eu vou fazer aqui. SVD, não. Esse aqui é M1. Eu quero a minha SVD. Ó, tu queria cadeado, tá aqui, ó. Minha mochila. Na minha mochila, não. Tá pegando já, né? Eu? Não, não. Uau, o resto aqui... Aqui, ó, Fúria. Você tava sem bateria aquela hora, ó. Tem uma novinha aqui que eu trouxe, ó. Aí, ó. Coloca, já pega aí, ó. Tá no chão. Já vou botar aqui no... Agora eu equipo aqui o coletão. Isso aqui eu jogo pra dentro. Ai, cara, que louco. Se o colete tiver com coisa dentro, não pega, não? Não pega, não. Boa. Ó, uma chavezinha aqui, ó. Uma chave de serra que vocês estavam pedindo. Consegui trazer uma que eu achei lá no ferro velho. Uma serra, né? É. Tem mais dois cadeados também. Tem. Tô morrendo ainda? Não, tô me recuperando. Deixa eu ver, deixa eu ver o que mais isso aqui. Tem lugar com essa mochila aqui na mão. E se eu fiz isso ontem? Carregador de SVD coloca pra cá. O carregador também coloca pra cá. Essa aqui é a mochila de emergência. Só desloca com ela. Não, tem que ser assim. Tem que ser assim. Ah, o resto aqui não é tão importante quanto isso. Isso aqui é importante. Pega essa aqui com a mochila na mão. Pronto. Então tá, rapaziada. Valeu aí. Valeu. Precisa de mim. Pode chamar na hora, viu? Tamo junto. Até amanhã aí. Até amanhã, até amanhã. Valeu. Valeu, Jess. Valeu, é nóis. Catizeira. É isso aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela presença, tá? Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho aí. Foi uma live bem legal hoje, tá? Foi uma live bem divertida. Eu tinha me rido tanto. Eu tinha me reflito com fúria assim. Igual nós fizemos hoje. Pra mim, hoje a live valeu muito a pena. De todos os dias que eu joguei isso com um. Pra mim, hoje foi mais divertido. Lógico que o Blackout fez falta aí também, mas hoje foi bem legal. Foi bem interessante a proposta de hoje. Obrigado mesmo. Valeu todo mundo. E Bruno Simões, o Marcelino, o Francis Mar, o Juno Pinheiro, a Pátia, a Karina, o Professor, o Daniel, a Maria Ferreira que tá aí, tá agora. Agora o Jack, o Alan, valeu pela presença, valeu o Keila. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Quem não se viu, segue a gente aí. E amanhã a gente tá de volta, tá? Chate, amanhã, provavelmente, se eu for jogar isso com coisa, eu vou jogar mais tarde. Eu vou entrar mais na madrugada, porque amanhã eu tenho outro jogo pra apresentar. Então amanhã eu vou jogar um pouquinho do Sikland e um pouquinho do Souls Mask. E aí depois eu devo entrar no Skun, tá? Mas vai depender de como vai ser a situação amanhã. Mas qualquer jeito, amanhã talvez eu não fique esse horário todo. Beleza? Mas eu gostaria muito de vocês também amanhã na presença. Valeu, fique com Deus, tchau, tchau. Fui, valeu o canal Timotiva, o Júnior, o Boni, o David, o Judeone, o Professor, o Lauro, o Wesley, todo mundo que tá aí. Valeu, tchau, tchau. Fui!